A ideia que a gente teve, então, hoje, basicamente, foi seguir com os resultados que vocês conseguiram montar, né, durante a semana, para a gente verificar. E, antes de começar, a gente queria, de repente, também trazer alguns exemplos de algumas coisas que a gente acabou encontrando na semana, também algumas coisas relacionadas ao que vocês comentaram, que vocês estavam interessados em fazer. A gente vai trazer algumas coisinhas, assim, que a gente vai mostrar com os vídeos e mais algumas coisas para quem quiser aprofundar um pouco no estudo da fotogrametria. Eu vou compartilhar a minha tela e a gente já começa a mostrar algumas coisas para vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Estão, né? Sim. Bom, continuando, então, o nosso curso de fotogrametria é de baixo custo. O cronograma de hoje seria, então, basicamente, a gente é só apresentar mais algumas ideias, a apresentação de vocês, e uma conversa, assim, em geral, o que vocês acharam, o que vocês pensam em como utilizar na sequência e etc. A gente vai começar com alguns exemplos, depois a gente já passa, então, para o que vocês conseguiram produzir na semana e a gente conclui a nossa manhã de disciplina. Talvez, se sobrar um tempinho, o Christian quer mostrar, de repente, algumas coisas a mais para vocês, algumas coisas que a gente tem feito em alguns trabalhos, umas coisas rápidas, assim. O Christian quer, talvez, mostrar algumas coisas do curso que ele está montando. Não sei se você pretende isso, desculpa. Sim, sim, sim. A gente pode mostrar mais relacionado ao desenho paramétrico, aos algoritmos evolutivos, dessas viagens, assim. É, sempre levando. Mais modelagens mesmo, assim, de início de modelagem, né? Não tanto relacionado exatamente ao curso de hoje, mas sempre bom trazer algumas coisas novas. Até a gente pode até linkar com algumas obtenções dessas formas, né? Por exemplo, quando a gente consegue importar essa malha vinda da fotogrametria, a gente pode fazer algumas brincadeiras depois lá com desenho paramétrico, né? Parecido com aquele modelo que a gente mostrou para vocês lá, dos cobogós lá e tal. Então, pode ser um processo também, para mostrar esse resultado. Com certeza. Então, só mostrar alguns exemplos, então, aqui do que a gente está pensando, tá? Alguns outros exemplos que a gente viu durante a semana. O Gnome é uma empresa que tem vários cursos voltados para essa área de produção de modelagem, de EF especial, de 3D e tudo, né? E eu dei uma olhadinha nos workshops que eles têm. Eu vi que eles têm dois workshops bem interessantes. Um usando a fotogrametria para criar assets para jogos, né? E o outro para criar um ambiente de fotogrametria e utilizar em realidade virtual, né? Porque eles têm um pagamento mensal. Então, acho que aquele sistema que tu paga um mês e o que tu conseguir assistir durante um mês está valendo. Então, eles têm esse valor de um pouco, né? Muito barato, mas quem quiser seguir estudando, consegue fazer um curso desse de forma bem rápida. Ou ter mais de um e seria bem legal, tá? Deixa eu mostrar aqui algumas coisas, tá? Vocês estão ouvindo o áudio? Do vídeo, não. Só a tua voz. Olá, meu nome é Guilherme Rambelli. Eu sou um 3D artista em Dice LA aqui em Los Angeles, trabalhando no games da Battlefield Franchise. Hoje eu vou te mostrar o processo de como criar 3D assets para jogos usando fotogrametria. Fotogrametria foi um importante papel do meu 3D workflow em jogos. E tem sido presente em meu background, along com 3D scanning usando LiDAR. Quando eu trabalhei com 3D para TV commercials, promos e VFX. E hoje fotogrametria foi usado como um muito eficient de forma de produzir 3D assets between a short amount of time, which benefits big productions, such as Battlefield, Battlefront, and a bunch of other games. E hoje fotogrametria foi usado como um pouco de produzir 3D assets para os prodigios e 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 prodigios. E hoje fotogrametria foi usado como um�dzieitura que eu conheci tecnologica para os prodigios e 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 prodigios. Esse primeiro exemplo eu achei interessante mostrar que seguindo o que a gente conversou com vocês na semana passada, que se vocês olharem o vídeo basicamente ele mostra o que a gente estava mostrando para vocês como é que funciona o sistema da fotogrametria em si que é basicamente tirar as fotos, copilar, jogar no software vocês viram ali que o software funcionava exatamente da mesma forma ele joga, faz a nuvem de pontos e já localiza todas as câmeras em volta daquele modelo a diferença é que ele é aprofundado então ele tem todo um trabalho de texturização e conserto da malha que é uma coisa que a gente não está falando mas o nosso curso é uma coisa mais de produção vocês podem ver que o sistema não muda muito ele é só uma questão de aprofundar e daí vai o que cada um quer fazer você quer seguir estudando texturização, estudos de modelagem e tal mas como toda gramatria permite já utilizar todo esse sistema para esses modelos serem usados em jogos e outras formas um outro exemplo que eu achei bem legal de trazer foi um que se chama de dormitório VR que a gente fica pensando o que a gente vai utilizar a realidade virtual hoje em dia conhecer mundos diferentes conhecer diversas coisas e a ideia do cara basicamente foi fazer assim ele fez o próprio quarto dele em realidade virtual e a gente fica só que usando fotogrametria vocês estão vendo agora a minha tela aqui então conseguem ver já alguns detalhes que o modelo que não é só a câmera que está apontando dá para ver que é um modelo mesmo que tem alguns defeitos e ele traz um aprofundamento na questão da realidade virtual muito importante que é essa parte do tato quando a gente está imerso no ambiente virtual a gente perde muito a sensação de eu vou me sentar em alguma coisa e sentir que estou me sentando realmente em alguma coisa então basicamente utilizar o próprio quarto que ele está localizado como uma realidade virtual vai dar essa sensação de talvez algum certo estranhamento de algumas coisas não estarem exatamente localizadas onde eles deveriam estar mas isso aqui que ele está olhando é um modelo de fotogrametria que ele fez e ele conseguiu fazer essa inserção dele mesmo em realidade virtual nice it's my room it's my records my drone Ah! Tracking. Tracking is messing up. That's a little messed up. Some of my art. Yeah! It all worked. It's my cello. That trash can was, uh, not easy. But it ended up working pretty well. And no, I do not work for Magic Leap. That was a swag gift. I'll come back to my computer here. That's my chair. That's so weird. Oh my god, I'm sitting exactly in this same place. Ah! I moved the map. I moved that. Put it right back where it was. Ah! 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 A gente, basicamente, perde totalmente quando a gente está em um ambiente de mentalidade virtual, mas se a gente quer sentar, a gente vê uma cadeira em um ambiente de mentalidade virtual, se a gente quer sentar nessa cadeira, a gente, olha, a gente tem que ter sorte de ter alguma coisa embaixo da gente, senão a gente vai sentar e a gente vai cair no chão, né? Então, nesse sentido, é interessante, digamos, a realidade, ela ser conectada com o que está visualizando, para esse, mais essa sensação, de colocar mais imerso no ambiente de mentalidade virtual. Ou ele ter um quarto em branco e ele poder escolher qual quarto ele quer a cada dia, né? Seria interessante também. Acho que são as possibilidades, né? Ela é engraçada, assim, até aquele vídeo é engraçado de ver os comentários, assim, as que as pessoas vão falando, assim, e muita piada, né? Obviamente, mas são piadas que fazem realmente pensar qual é a validade disso, né? Realmente, no primeiro momento, a gente pensa, ah, não serve para nada, é isso, né? Mas começa a pensar que tu pode usar esse modelo para fazer inúmeras coisas depois e levar adiante essa sensação de verdade virtual ali. Vamos ver, eu trouxe mais alguns exemplos, trouxe mais um vídeo aqui, mais para mostrar uma questão de como dá para usar fotogrametria para fazer um ambiente urbano, aí já, né? Em vez de ser uma coisa de... uma coisa menor. E daí a gente já começa a falar, talvez, não em vivenciar esse ambiente em realidade virtual, mas talvez usar esse ambiente como uma forma de compartilhar esse espaço com outras pessoas. E aí, por exemplo, esse ambiente aqui, esse ambiente não, não, mas esse Raiz New Media, que é quem fez, assim, essa fotogrametriz, tem outros que eles disponibilizam no Sketchfab, que a gente pode visualizar um pedaço de um bairro, por exemplo, e entender como é que era aquele bairro naquele momento, naquele local, naquele ponto do espaço. E aí, por exemplo, o que é que era aquele bairro naquele momento, naquele momento, naquele momento, E aí, por exemplo, o que era aquele bairro naquele momento, naquele momento, no entende? E aí, por exemplo, o que era aquele bairro naquele momento, no entende? E aí, por exemplo, o que era aquele bairro naquele momento, no entende? Eu gosto desse exemplo, né? né, que além de, é, a gente está falando de urbanismo, assim, né, mas a gente começa já a usar esse modelo numa questão de, desculpa, numa questão de produção audiovisual já, né, não é só uma uma modelo que a gente está olhando e a gente faz isso de forma técnica, né, a gente está usando esse modelo também já para fazer uma produção de um vídeo que a gente quer passar alguma sensação com ele, né, então, isso, talvez a gente esquece um pouco de trazer essas narrativas um pouco para a parte de arquitetura, que são, normalmente, bem interessantes para a gente vender um projeto, que é comunicar um projeto, né, e como ele usou esse modelo e esse passeio, que é uma passeio bem devagar, com a música bem lenta, assim, fica uma imersão e com uma sensação muito melhor, né, visualizando aquela produção daquele modelo fotogramétrico. Mas, um exemplo que eu trouxe aqui, isso aqui foi baseado no que o Darlan comentou na última aula do trabalho que ele está fazendo, né, e eu achei bem interessante, basicamente pesquisei fotogrametria, cemitério, foram as palavras-chave que eu usei na pesquisa, e eu acabei encontrando um exemplo bem interessante aqui, vamos ver. que é esse pessoal dessa empresa, que é da Redford Visualization, que é basicamente uma empresa de salão de imagem, de análise, até vou colar o link ali no nosso mas, basicamente, eles fizeram uma, o que o Paulo tinha comentado, né, eles foram nesses, vão em alguns cemitérios ali na Inglaterra, e o trabalho deles é pegar esses modelos fotogramétricos dessas lápis, etc, e utilizar isso para uma questão de técnica de pesquisa arqueológica mesmo, assim, né, então eles têm alguns exemplos, não sei se vocês conseguem, vou conseguir dar um zoom aqui para vocês verem, mas eu estou com um modelo aqui, eles produziram, vocês estão visualizando? Enxergam, né? Sim, tudo ok, tudo ok. Então aqui vocês conseguem ver que é um modelo que eles fizeram por fotogrametria, dá para ver exatamente que é fotogrametria, né, tem aqueles defeitinhos que a gente às vezes vê quando chega muito próximo, assim, né, tem uma malha que não chegou a ser mais trabalhada, mas que é um modelo que é super, super bem feito, assim, para uma para uma comunicação rápida, né, tomando um link para alguém, a pessoa já consegue visualizar, então para todas as partes pesquisa e disponibilizar essa pesquisa para as pessoas visualizarem, é ótimo. Eu achei interessante esse modelo aqui, pelo menos, que eu dei um zoom bem grande aqui nessas partes escritas e dá para ver super bem o que está escrito, né, então são fotos bem tiradas, assim, com máquinas um pouco mais profissionais que não só um celular, né, então tem uma qualidade bem interessante do que o TFT tem aqui. O modelo em si não foi tão trabalhado, né, que a gente pode ver pelo que o professor Olavo comentou que ele deu na etiqueta, assim, que a gente vê que ele... na etiqueta... a gente vê que o modelo está bem, assim, bem cru, né, não tem nenhum trabalho que nem aquele que o professor Olavo mandou, por exemplo, do... da estátua que ele tinha produzido, né, mas mesmo assim a gente tem um resultado bem interessante, né, no final do... de renderização. Aqui, por exemplo, eles vão comentar, não tem muitos detalhes a mais do como é que é esse modelo, mas... eles escreveram aqui, né, da captura até deixar disponível online em menos de duas horas, né, então isso aqui é uma coisa que a gente vê que é uma possibilidade gigante, né, de como disponibilizar esses modelos de forma rápida e de forma bem visual e interessante de visualizar. Acho que tem mais alguns exemplos aqui, esse aqui achei interessante mostrar, porque eu não vou lembrar o nome do colega que mostrou o bolo de pote da... que a mãe fazia... O bullet. Como? O bullet. O bullet. O bullet. E... E basicamente, botei também, botei comida para pesquisar no... no Sketchfab e aparece um modelo super bom num bolinho, assim, sabe? Então até isso, sabe? Produção de modelo para mostrar como é que vai ser o doce para as pessoas. Você consegue visualizar de todas as formas, né? Mais interessante que umas fotos, muitas vezes. E uma qualidade super boa, né? Para as folhas aqui, as folhas super meio feitinhas, assim. Acho que tem mais... Possibilidades, né? Tu vê as possibilidades, que ao invés da gente fazer um catálogo que são só fotos, tu pode facilmente botar um... um grid na página da internet com os modelinhos que a pessoa gira à vontade. Só isso aí, a interação já cria uma... é uma novidade que não existia antes, né? Que a pessoa... Não é possível girar e ver todas as coisas. Já vira um catálogo interativo, o cara já gasta mais tempo olhando, já fica com mais fome. É, e o bom do Sketchfab, só cumprimentar, desculpa, o Sketchfab tem essa possibilidade de conseguir colocar o link direto na tua página, né? Tu não precisa fazer uma... O link, tu vai clicar, tu vai abrir outra janela. Basicamente, a janelinha já está ali, tu só dá o play, entre aspas, e você já consegue visualizar. Desculpa, Christian, te pôr até te falar. Eu ia mostrar esse... Talvez que eu te recordo aí de uma coisa. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Acabei encontrando que perdi. Saudades, com o Google. Esse foi o com o Google que nós comentamos, que nós fizemos, claro, né? Pela digitalização da laser. Mas aqui tem algumas das questões que a gente falou, que acabou fazendo o mirror, né? Que a gente comentou com vocês. Uma parte igual à outra. Essa parte aqui, tem as saliências ali da peça, depois essa outra aqui também. O que a gente fez acabou otimizando o tempo, né? Mas esse aqui foi um dos exemplos do que a gente acabou fazendo. Eu estava procurando e encontrei aqui no... Não sabia onde é que estava, que lugar obscuro estava no computador. Só para ver que ela parte bem reta ali, né? Que, digamos, a parte que a gente modelou daí, que era para simplificar bem a mão. É, na verdade foi isso aqui, né? Até achei curioso que quando clica nela, dá para ver que ela está toda... Não está... Não está retornando. Não, na verdade ela está pegando internamente, né? Ah, internamente. E aí, por fora, ela tem só essas duas linhas aqui que ela faz do retângulo. Essa aqui, na verdade. E aí, internamente, ela acabou digitalizando... Sim, sim. Claro, não é verdade. Ela está visualizando essa malha aqui interna. É, hoje a gente fosse fazer, digamos, esse mesmo trabalho, a gente mudaria algumas coisas, né? Essa parte do escaneamento, a gente faria totalmente diferente, né? A gente faria com, provavelmente, um scanner de mão e daí a gente teria um modelo exatamente exato. exatamente exato o que a gente queria para fazer as testes, né? Talvez daria um pouquinho mais de triângulos e tal, mas a gente poderia também depois simplificar essa malha, né? A gente não simplificou... Levar nesse espaço, dar modelagem assim um ponto mais adiante. E acho que finalmente vou trazer aqui só um... Eu nem vou mostrar esse vídeo inteiro, mas é mais um vídeo que está em italiano, do pessoal utilizando... Utilizando fotogrametria. E, né? Que o pessoal comentou também na última aula, assim. Eu achei o exemplo, assim, um pouco meio duro, assim. É legal porque ele mostra o... Que eles estão usando o 3DSF, né? Aliás, esse vídeo é da empresa mesmo, nesse canal. Mas, basicamente, eles fizeram daí uma... Do eixo por drone mesmo, né? Fotogrametria. E depois jogaram para um software Bing, que eu não sei se eu cheguei a ver o que eles estão usando, se é o Habit. Acho que é o Habit mesmo. E depois vocês começaram a reconstruir o modelo, né? Em si. A partir... A partir do modelo fotogramétrico, eles começam já a conseguir colocar os níveis, começam a produzir o modelo propriamente dito, né? Só que eles estão reconstruindo o modelo todo daí já, né? Fazendo um pouco... Eu, particularmente, acho ainda talvez um pouco anterior, né? Como era uma coisa relacionada a patrimônio histórico, né? Acho que faça mais sentido daí, né? Realmente, tu tem esse... Essa propriedade de reconstruir em BIM, algo que, obviamente, não existe, né? Em BIM. É, que, na verdade, ficaria uma família... Uma família do que vem, né? Do que vem do... Escaneado ali. E aí não tem como modificar depois como uma... Aquilo que a gente comentou, não tem como separar, né? Fazer essa separação dos modelos para ter o entendimento do que é janela, do que seria abertar portas ou aberturas, enfim. E acaba que o desenho depois fica quase como uma linha guia, né? Ele tem uma linha guia de desenho, né? É, o que eu imagino? Como não é bem a minha parte de pesquisa de BIM, assim, eu não tenho tanto conhecimento, né? Mas eu imagino que um passo adiante disso, né? Seria ter esse modelo... E o modelo em BIM já pegar modelos... Já pegar informações da fotogrametria e conseguir ter essa forma de modelo, né? Se já não existe isso, eu não sei... Não sei se alguém pode... É uma linha de pesquisa, né? É uma linha de pesquisa que provavelmente alguém já está fazendo também, né? Utilizando... Estão fazendo, tem de tudo disso. A diferença ali é o seguinte, né? Aqui ele está mostrando a nuvem de pontos que é utilizada para daí gerar a malha, né? Sim. De ponto, momento antes de gerar a malha mesmo, a nuvem de pontos. Isso é o levantamento mais preciso do espaço. Então, você pode ter confiança de que cada ponto, cada reentrância dessa parede que está mostrando ali, se você fosse medir a mão, era impossível chegar nesse grau de... E aí é realmente um levantamento. É para servir de referência para conseguir modelar o que já existe lá, né? A diferença com o BIM é que daí ele vai colocar informações a respeito do material, pode botar estado de conservação, tu pode fazer marcações, né? Tu vai agregar informação no modelo, o que a marca permite fazer com facilidade, né? Permite você botar os textos, tal, mas aqui você gera mesmo, agrega toda a informação que você quiser, a respeito, inclusive, de composição de materiais e tudo mais, né? Sim. Sim, sim, sim. Salinidade. Essa é a ideia. Então, assim, é um levantamento preciso. Agora, tem pessoas que estão tentando mesclar essas coisas, então, tem, por exemplo, muita pesquisa de, digamos, automaticamente identificar, ou a partir da malha, ou a partir da nuvem de pontos, onde que é janela, onde que é porta, e o tipo de abertura da janela, e botar um modelo, gerar um modelo BIM automático? Sim, sim, porque é o que ele... Não tem como não imaginar que ele não vai para esse lado, né? A gente começa a falar em inteligência artificial, né? As coisas até que estão de forma tão simples, né? Um banco de dados gigantesco que a gente tem hoje em dia, consegue, ah, isso é janela, pode chamar a janela ali e já está identificado como uma janela. Se já não existe... É por isso que, como não é uma parte que eu pesquiso tanto e eu não tinha tanta informação abscessa. Se não existe isso, alguém provavelmente já está fazendo isso e pensando sobre isso, com certeza, sabe? E um negócio curioso, né? Assim, para a gente, a gente até comentou, né? Que a gente precisa ter o fundo da foto, porque se a gente bota numa mesa giratória, às vezes dá problema porque a foto perde referencial, mas tem muitas pesquisas trabalhando com inteligência artificial agora, que pega a ideia, né? Por exemplo, no CIGRAD, esse ano, apareceu uma pesquisa no qual eles pegam o conjunto de fotos de fotogrametria e geram o modelo e daí utilizam uma inteligência artificial para identificar o que é o elemento de interesse e apagar de todas as fotos tudo o que não é elemento de interesse. Então, vamos dizer assim, ah, no caso do vaso que tu fizeste, né? Na foto, tu vai fazer um aviamento e identificar e a partir disso a inteligência artificial vai pegar todo o conjunto de fotos e apagar tudo o que não é o vaso e gerar um novo conjunto de fotos que é utilizado para gerar um novo modelo e a qualidade desse modelo está saindo melhor do que o original. Então, digamos, já estão conseguindo mesclar esses campos e ainda mais o processo de fotogrametria, né? Então, daqui a pouco isso já vai ser procurado aos algoritmos de fazer teste, né? As empresas vão se apropriar disso. Sim, sim. Eu tentei achar aqui rapidamente, mas não encontrei, porque eu também vi no CIGRAD, acho que não foi desse ano, acho que até foi do ano anterior, que é isso, né? Eles estão, tipo assim, a gente está falando de fotogrametria, que é um modelo preciso, né? Mas tem pesquisa que está utilizando inteligência artificial para pegar uma foto de uma pessoa, uma foto de resolução baixa e já conseguir criar um modelo 3D a partir disso, né? Então, tipo assim, não precisa escanear a pessoa inteira para uma vez que a gente já tem, digamos, milhões e milhões de bancos de dados, de fotos, de pessoas, de modelos tridimensionais, você já consegue ter uma previsão e uma aproximação daquele modelo que muitas vezes não precisa ter exatamente o modelo, pode ter uma aproximação daquilo. E daí é isso, né? Tem colegas ali na UFSM que estão trabalhando com pesquisa de, digamos, é interpolação de imagem, né? Coisa que não existe. Então, se tu tem um pedaço, tu tira uma foto, tem um pedaço que está ocluso, que não aparece, aí o ritmo identifica e reconstrói aquela parte automaticamente. Então, você tem o real sem que você tivesse, sem que a câmera capturou aquilo lá. e a ideia lógica, eles estão criando, buscando criar a interpolação de câmeras. Então, por exemplo, se você tem uma câmera olhando desse ponto e uma câmera olhando desse ponto, ele vai criar todas, como se eu tivesse cinco, seis câmeras entre essas duas câmeras para fazer a rotação 360, aquela cena matrix, sem que você precise ter todas as câmeras. usando o mesmo processo, né? Ele vai supondo onde é que está cada um dos pixels a cada momento no tempo a partir do momento inicial e o momento final. E aí, buscando criar, reconstruir essas imagens sem que elas existam. Então, mas vai gerando novos pontos de vista do mesmo objeto, né? Sim. E é interessante isso lá, porque a gente começa, digamos, a gente começa falando em fotografia, a gente daí já está falando, tudo está falando agora em filmagem, né? Daqui a pouco a gente vai estar falando em modelo tridimensional e a gente vai chegar num ponto que a gente já vai estar falando em interatividade em tempo real, né? Então, a evolução, digamos, o caminho seria esse, né? A gente sempre, digamos, começa com uma coisa mais planificada e começa a tridimensionalizar e chega até o ponto de interação. Isso vai para tudo, né? Isso vale, digamos, inclusive com um projeto em arquitetura que a gente começa a falar em um desenho planificado, a gente passa para um desenho planificado em computador, a gente já passa para um modelo 3D e a gente chega em realidade virtual que é o modelo 3D interagindo com ele. Então, a gente está chegando nesse ponto já, né? De alguns pontos de interação com esses modelos. Inclusive, é bem provável que a gente tenha num curto período de tempo soluções que consertem as deficiências da fotogrametria hoje. Então, o quarto do cara lá, né? A gente fala assim, pô, mas o cara escaneou o próprio quarto. Bom, o principal problema daquilo ali é que é uma única malha com problemas. Mas isso impede que em um ano, dois anos, alguém já desenvolva um algoritmo no qual você pega uma foto dessas e você simplesmente faz uma máscara dizendo isso aqui é um objeto, isso aqui é um objeto, isso aqui é um objeto. e o algoritmo separa na malha cada objeto e cria o fundo, né? Então, faz a estante, a parede embaixo, o chão embaixo da cama, porque é uma interpolação, ele simplesmente vai fazer a continuação da malha que fica um buraco. Não é o fim do mundo isso, a gente está muito próximo de desenvolver isso e se não existir, a gente só não sabe porque não foi publicado na nossa língua. É mais ou menos isso. Ou é uma coisa bem assim, às vezes um pouco acadêmico e não chegou em uma área mais comercial, às vezes até, que a gente não tem um pouco mais de contato. Mas é exatamente, dá para ver que exatamente a gente vai por aí o caminho, né? Tu ter esses modelos de uma forma mais simplificada, assim, de uma questão bem inteligência artificial, como a máquina vai conseguir produzir um modelo sem precisar, digamos, a gente modelar ou a gente fazer a fotogrametria em cinema. Enquanto isso, a gente tem que aprender o básico, pelo menos. Eu não vou conseguir produzir essas coisas também e fazer parte disso, né? Não ficar alheio a essa parte toda de produção de modelo. Acho que da minha parte, pelo menos essa questão de vídeos que eu queria trazer, assim, depois que a gente viu durante a semana, é isso, né? A gente iria agora para o que vocês conseguiram produzir durante a semana de modelos e quais são as ideias que vocês teriam para esses modelos que vocês produziram, né? Então, quem quiser já começar, quiser mostrar o que conseguiu fazer, a gente está disponível para a sua conversa. Acho que eu posso colocar o meu, que a gente gerou uma coisa. Eu fiquei muito impressionado, assim, com isso que tu trouxe desse cemitério lá da Inglaterra. Fiquei muito chocado, assim, porque é um nível bem complexo de modelagem, né? E eu acredito que seja feito, e eu até questionar isso, tanto no âmbito urbano, no geral, que tu tem uma amplitude maior de trabalho, geralmente isso é feito mais compartimentado, né? Tu faz em partes e junta tudo. Porque o programa, ele... Por exemplo, tem como tu fazer esse mapeamento de fotos, no geral, jogar no programa e ele entender que tem esse percurso certinho, né? Aí, por exemplo, aquele exemplo que a gente fez, mostrou das missões, né? Ele é um modelo relativamente complexo, que é um modelo único, né? Então, ele foi renderizado... Ele lá foi por drone, foi por laser, então, tem várias formas de fazer aquele levantamento. Esse caso... Esse cemitério, ele vai ter... Nesse exemplo particular, eu acho que ele tem uma certa dificuldade de ter muitos modelos, naquele caso, pontiagudos, entre aspas, que vão sempre fazer uma sombra no outro, né? E eu acho que isso vai depender de qual que é a ideia do projeto em si, né? Por exemplo, eu acho que talvez essa questão é interessante ter os modelos separados para tu conseguir disponibilizar para as pessoas visualizarem cada modelo e estudar cada um deles, né? A impressão que eu tenho seria isso, né? Ao mesmo tempo, ter esses modelos juntos também é interessante para tu entender como é que é a visualização e o projeto de como se estabeleceu aquilo naquele local. Mas eu acho que isso vai da ideia de qual seria... Qual que é a ideia mesmo, assim, né? Outra coisa que a gente pode comentar, né? Aquele modelo que eu mostrei, ele está bem detalhado. E eu acho que é importante tu ter o detalhe nesse tipo de modelo. Então, talvez, se tu fazer um escaneamento um pouco mais geral, tu pode acabar perdendo alguns detalhes. Então, é interessante, pelo menos eu acho, nesse caso em particular, fazer cada um ter esse modelo próprio. Até porque, senão a gente acaba ficando muito naquilo de querer olhar para um negócio um pouco mais macro e perder muitas informações do micro que, no momento, pelo menos, porque a gente quer fazer assim, seria mais importante exatamente aquilo que tu falou. Não só como mapeamento arqueológico, mas também para gerar essa questão de estudo histórico e cultural, né? Seria bem importante. O que acontece? Essa semana, eu fiz umas... três vezes eu tentei, tipo, mapear, assim, o elefante. E aí, o que acontece? Esse daqui foi o que saiu mais plausível, sabe? E ele até não ficou com muita qualidade, assim, mesmo sendo um elemento que tinha vários detalhes e tal, mas as outras três que eu tentei tirar, assim, elas ficaram um pouco ruins até pela questão da iluminação os horários. Eu ia comentar contigo, né? O que que... A impressão que eu tenho olhando pelo menos o modelo, eu acho que tu fez essas fotos dentro de casa, talvez, ou...? Foi. A impressão que eu tenho pelo menos as vezes que eu tentei fazer dentro de casa eu tive bastante problema com iluminação, tá? Então, o que que acontece? Dá pra ver que tem uma janela que tá com essa sombra fazendo, né? O elefante, então, tem uma certa diferença grande que acaba acontecendo de iluminação quando eu tentei fazer interna que eu acabava ficando com modelos bem parecidos com esses conteúdos. Na verdade, meus modelos ficavam piores que esse que eu vou estar mostrando, né? Bem piores até. Então, eu recomendo aí, né? Se quisesse seguir fazendo um modelo 3D do elefante, buscar uma outra iluminação um pouco mais, tentar ser um pouco mais uniforme na iluminação, né? É um pouco complicado isso de tentar fazer de forma sem trazer luzes e sem trazer um cenário de composição de luz, mas eu acho que pro primeiro momento tá bem legal, assim, sabe? Porque a gente consegue entender exatamente o que é o modelo, o que que tu conseguiu fazer com ele, né? Eu queria tentar ver, mas acho que eu não vou conseguir enxergar a questão das câmeras. Quantas tu conseguiu? Quantas câmeras tu conseguiu fazer? Eu tô vendo ali 31. Eu consegui dentro, aqui tem 37. Tá. Poderia ter tirado mais, mas ele só conseguiu usar de fato 31, porque seis delas ele descartou, assim, meio que não tava. É o que aconteceu exatamente, é o que aconteceu comigo, quando eu tentava fazer isso dentro de casa, boa parte das fotos ela era descartada por questão de iluminação, sabe? Tinha aquela parte reflexiva, né? Tinha o reflexo ali em cima do... Mas ficou aquela parte. Pois é, eu tentei ao máximo não fazer luz encostar ou dar reflexo nesses espelhos, porque tipo, um espelhozinho que tem ali. Mas, até que não interferiu tanto, acho. Até acho que não é, acho que não é. Até tu pode conseguir, dando um zoom pra fora, a gente pode tentar descobrir, por exemplo, quais são as câmeras que não deram certo. E daí, com isso, a gente consegue ver mais ou menos por que não deu certo, né? Por exemplo... Essa aí, por exemplo, essa aqui que pode ser, pode ser aquela luz lá atrás pode estar atrapalhando, né? Ela pode ter estourado e por causa disso... Aqui foi a mesma coisa. Acho que teve um pouco de reflexo, talvez. É, é bem isso, exatamente. Pode ser essa questão de... É bem provável que seja iluminação, sabe? O que é outra coisa que eu estou notando? Tu usou uma... A tua mesa, ela está refletindo bastante também. Isso é uma coisa que dá pra cuidar também, sabe? Tentar fazer uma coisa que não reflita tanto, assim. Uma base... Uma base... Uma cor única, às vezes, até uma base com alguns desenhos que tu consiga até facilitar na parte pra depois mapeá-lo, sabe? a fotografica. Mas o principal, tu conseguiu, né? Tu conseguiu criar um modelo, né? Tu tirou uma boa quantidade de fotos e... E o programa, ele conseguiu também utilizar bastante delas, né? Mas não foram tão poucas, tantas fotos que tu perdeu. Tu perdeu seis, né? De 37. Então, tu consegue ter a reconstrução do modelo, né? E o que a gente estava querendo trazer mesmo era isso, né? Era... Era mostrar... Queria ver os resultados que vocês conseguiram. Eu acho que já deu pra ver que dá pra... Consegue, né? Consegue fazer alguma coisa. Mas foi bem massa, assim, fazer. Eu fiquei bem pilhado pra seguir desenvolvendo coisas mais... Pra primeira vez, assim, que eu fiquei me envolvendo com isso, eu achei muito... Muito massa, assim, sabe? Porque, querendo ou não, a fotogrametria, ela pode... Gerar muitas reflexões, assim, dessa questão de... Sei lá, se a gente quiser viajar mais, sabe? Sobre, por exemplo, aquele vídeo que tu mostrou da realidade do cara do quarto. Realmente, como vocês falaram, pode ser um tanto quanto inútil desenvolver um mapeamento do próprio quarto. Se tu tá nele, mas ao mesmo tempo, o que o... O Christian falou. Cara, fazer um projeto. De, por exemplo, mapeia ruas de uma cidade, tipo aquele... Que é lá, acho que era no Japão. E monta um espaço, tipo, com corredores, faz, sei lá, com USB, com qualquer material que tu consiga aludir as paredes, os elementos, e tu bota isso numa feira de pesquisa, em algum lugar que tu faça a pessoa estar imersa num lugar que ela, na real, ela não tá, isso causa um bug, sabe? Isso aí que é massa de tu trazer essa reflexão de, tipo, assim, o que que essa realidade aumentada, o que que esse... Esse tipo de tecnologia ele tem a nos oferecer, sabe? Porque, querendo ou não, a tecnologia hoje em dia, tipo, até mesmo é uma questão paramétrica. Ela não só auxilia em diversos outros fatores, mas também, ao meu ver, né? É muito pessoal. Então, o Christian pode intervir com o grupo que dá a área dele. Mas eu vejo muito... Muitos projetos complexos, assim, de arquitetura, que eles envolvem muito a parametria, mas eles são projetos muito monumentais, sabe? Entra muito naquele... naquele âmbito da arquitetura dela ser apenas monumental e não social e tal, para realmente o que ela, de fato, importa, sabe? Não simplesmente ser visto como um objeto de estética. Então, é muito massa, assim, ver que esse tipo de tecnologia que a gente não tem uma... um foco muito na faculdade, pelo menos eu não vejo isso onde eu estudo, pelo menos não tem. Então, tem essa explanação, assim, que está sendo bem... bem foda. Acho que vai dar para seguir desenvolvendo coisas bem mais complexas. assim, sabe? Não era isso. A gente pode falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Mas acho que essa talvez seja a grande discussão do desenho paramétrico, é essa, assim. É o ponto que essa... Essa parte fica como uma questão monumental, uma questão do projeto Almas. Enfim, acho que essa talvez seja uma das principais discussões do desenho paramétrico, talvez seja essa. Christian, o que que tu... Ana, quer comentar alguma coisa? A gente está no mundo. Queria apresentar logo o meu, se puder. Pode, pode, claro. É o seguinte, eu estava trabalhando até agora de manhã, ele estava funcionando bem, agora ele deu uma travada, mas eu já consegui fazer o upload. Antes disso, eu consegui fazer o upload lá no Sketchfab. Eu coloquei o link aqui no chat. Tá. Aí é o seguinte. Quer que eu compartilhe aqui? É, acho que compartilha, acho que tu pode compartilhar, fica melhor. Peraí, apresentar uma janela. Aqui. 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 Estão vendo? Sim, sim, sim. Então, eu conseguia, né? Com defeitos, mas conseguia. Não está perfeito, porque eu também tirei foto em casa, né? E eu coloquei várias luzes de vários lugares para tentar fazer uma iluminação mais uniforme, tá? Mas, mesmo assim, foi bem frustrante. Essa foi a... a nona tentativa. Tá? Tá. A gente perguntava quantas fotos conseguiu. Então, eu consegui 40, eu fiz o upload de 50, e ele descartou 10. Tá. Então, assim, achei que esse foi o melhor resultado, tá? Mas, outras vezes, eu consegui escanear um lado da mão e a outra lado não ia. Eu mudei de ambiente, fui para vários lugares da casa, tentei fazer com sol, como você tinha dito, foi o pior. Não deu certo. Não deu certo. Usei a minha máquina fotográfica, né? Em vez do celular. Não. Ficou pior ainda. Aí, foi assim, quer saber, vou voltar para o início. Aí, foi o que eu fiz. Tá? Mas, assim, o que eu queria dizer para vocês é, foi bastante frustrante, eu fiquei muito chateada, eu já tinha desistido, na verdade, porque eu fiz várias tentativas, e isso foi na segunda-feira, domingo, sabe, né? depois do... Aí, eu passei a semana inteira corrigindo o trabalho, finalizando as coisas da universidade, do curso, e eu falei assim, vamos fazer uma última tentativa hoje. Aí, acordei cedo e fiz. Foi essa que deu certo. Não é incrível que pareça. Aí, o que eu fiquei me perguntando? Eu falei assim, gente, já foi difícil para caramba. Eu não consegui, por exemplo, mesclar as melhores, as fotografias que ele aceitou de diferentes grupos de fotos. Não quis aceitar, tá? Porque, digamos assim, eu tenho seis de um conjunto, seis de outro, e o objeto estava no mesmo lugar, tá? Ele não aceitou. Não aceitou. Aí, eu falei assim, bom, então, fica inviável, por exemplo, se faltar, né, um canto, eu completar. Porque se eu for voltar no lugar, como é que vai ser? Achei que isso vai ser uma grande dificuldade, né? Vai ser difícil. A outra coisa que eu tentei foi o seguinte, nessa última que deu mais certo, tinham seis, não, tinham nove fotos, eu tirei 58, 59, tá? Essas oito que eu eliminei, né, porque só cabia 50, eu tentei fazer um novo conjunto com essas, e tirando as que ele tinha eliminado, né, fazendo uma troca, digamos assim. Aí, ele não aceitou essas, tira. E, botas que eu não incluí. Ficou pior. Não entendi. Ficou pior. Aí, eu fiz uma outra tentativa, assim, das que ele não aceitou, eu vou criar um novo só com as que ele aceitou. Ficou pior. Não entendi. É, assim, surreal o negócio, entendeu? Porque, assim, bom, então eu só vou pegar as fotos boas. Não, não deu certo. Eu acho que, de algum modo, ele ainda computa as fotos que ele não considera. Não sei. Eu achei que sim. Eu até comentando isso, eu fiquei pensando, pode ser que tenha alguma coisa no cachê do programa que pode estar computando. Não saberia dizer. Isso foi uma coisa que a gente tentou deixar, deixar bem claro, assim, nos primeiros dias, que as primeiras vezes vão ser um pouco frustrantes mesmo de fazer assim, sabe? De conseguir ter um bom modelo, né? Eu, particularmente, acho que ter um modelo ficou bem interessante, assim, uma primeira tentativa de nove, mas, enfim, mas um modelo que tu conseguiu produzir eu achei bem bacana, assim, sabe? E eu acho que a ideia era bem essa, assim, sabe? Era mostrar as possibilidades, mas mostrar que também, assim, que essa parte que tu até comentasse de logística, ela é bem importante quando a gente está falando de fotogrametria, né? Isso que é tirar, sempre pensar, o que que tu está escaneando, né? E como é que vai ser esse escaneamento, né? Se eu estou escaneando um objeto que eu posso mexer, é totalmente diferente de eu escanear uma coisa de patrimônio, né? Se eu escanear uma coisa de patrimônio, vai ter que ser, ter que pensar numa logística, assim, que eu não posso errar, exatamente por isso que tu comentou, né? O meu conjunto de fotos, ele vai ser, no meio determinante, vai ser aquele ali, sabe? E eu não tenho, a gente não tem essa possibilidade de ficar indo e voltando, a gente não tem recurso para ficar indo e voltando, né? Sim. Então, essa parte de logística é bem importante quando a gente está falando de uma coisa voltada para patrimônio, por exemplo, seria o teu caso. Aí, deixa eu só fazer um outro comentário. Eu fiz um conjunto de fotos em cima da minha cama, eu botei, eu botei sempre uma madeirinha preta para poder dar contraste, imaginei que um contraste maior entre a figura, o objeto e o fundo me desse um resultado melhor, tá? Então, isso eu, né, tentei fazer. Botei pelo menos uma base preta, tá? Aí eu fiz uma série de fotos em cima da minha cama, porque eu tenho uma luminária em cima e falei assim, bom, já que ele falou que tirou foto meio dia e ficou bom, porque tem menos sombra, eu coloquei o objeto com uma fonte luminosa a 90 graus, né? Perpente com lá. Tá. O que que aconteceu? Ele, na verdade, fez uma fotogrametria da mão, mas a minha cama inteira, tipo assim, ficou mega gigante o negócio. Só que ficou cheio de defeitos também. Aí eu falei assim, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou recortar essas fotos no Photoshop e vou deixar enquadrado o objeto no meio da foto, né? Assim, recortar o fundo. Fiz um, né, um crop, certo? Em todas as fotos. Aí lá fui eu, 50 fotos, crop, 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 crop. Não fez. Não acredita que ele não modelou? Deu um erro. Ele não reconheceu. Aí eu falei assim, ah, tá de brincadeira. Não dá, entendeu? Nem recortando para deixar centralizado, deixar focado no objeto, funcionou. Fala assim, cara, mega esquisito, entendeu? Fala. Uma recomendação é nunca cortar as fotos, nunca mexer no tamanho dela, porque ela vai com uma medida específica. E o programa lê esse arquivo para fazer a interpolação entre as imagens, para reconhecer os pontos homólogos que existem nessas imagens. Então, uma alternativa que tu tem quando tu quer deixar um objeto específico é criar máscaras, porque as máscaras não alteram o tamanho da foto. Tá. Cortar a foto é a mesma coisa que tu mudar a lente. Sim, entendi. Porque o ângulo de visão muda. Mas aí, aí a questão da máscara, por exemplo, eu vou no Photoshop, tudo bem, mas se eu só vá em JPG, acho que ele não salva a máscara, não. Não, as máscaras, tu tem que criar as máscaras, salvar as máscaras separadas com o mesmo nome da extensão da foto para depois carregar as fotos e carregar as máscaras separadas. Hum... Aquela foto tem uma máscara associada a ela e o programa vai aplicar. Tá. é o processo mais trabalhoso. Entendi. Ah, é, pode ser. Vou tentar, hein? Pode deixar. Pode deixar o que eu vou fazer. Eu vou deixar um link que é um link bem clássico, assim, para quem quer começar com fotogrametria, que é do Bertrand Benoit, que é o guia de fotogrametria para o Poor Man's Guide para o fotogrametria, que é basicamente, é bem isso, como fazer a fotogrametria de forma mais barata, né? Dele é um pouquinho diferente, ele fala um pouco de... Ele usa uma coisa que gira, então, é um pouco diferente, né? Ele está escaneando uma pedra, assim, em cima de uma... dessa mesinha que está girando, né? Ele tem um tripé fixo, é um pouco diferente do que a gente está falando, mas é um método que a gente fez funcionar. E chega um ponto ali que ele chega nessa parte de máscara também, exatamente, por isso que eu deixei o link ali, compartilhar a tela que é isso que o Ademar estava comentando. Bom, é isso, gente. Mas, olha, eu, pelo menos, saí do zero, né? Estou feliz da vida. Agora, eu vou começar a ousar um pouco mais. Ah, maravilha! Eu achei isso, né? Ademar tinha comentado, né? É que ele separou exatamente isso que ele comentou, até a máscara, e daí tem a forma que ele importou, né? Acho que ele usou outro programa aqui, acho que é o... Fotoscan, talvez? É, o Fotoscan. Esse aqui é um link um pouco mais antigo até 2016, mas é interessante que ele tem alguns exemplos que ele fez. Aqui, aquilo que a gente comentou, tem a nuvem aqui, as câmeras em volta, então, nada muito diferente do que a gente comentou, né? E aqui, é o mesmo esquema, ele criou esse objeto e tal. Tem como passar esse link? Ah, não, já está aqui. Ah, beleza, foi o que você mandou. Maravilha. Tá bom. Isso aqui também tem no plano de aula, que depois está entendo mudo, tem essa... Esse e mais alguns links. Tá bom. Esse cara é um pouquinho diferente, porque ele faz isso voltar exatamente para a visualização, né? Até quero ver se eu enxergo no exemplo final dele, que é realmente tu ter esse asset para usar em renderização, né? Então, ele é um livro bem interessante, a utilização do modelo. Deixa eu só falar uma coisa assim para eu finalizar aqui, né? Minha fala. Eu fiz uma limpeza, porque, na verdade, ele escaneou também, modelou a minha estante, que estava do lado, então, eu limpei, rotacionei o objeto no espaço, tá? Mas eu não quis limpar ao redor da mão, então, ao redor da mão está do jeito que veio, entendeu? Eu só limpei o fundo para tirar o excesso de informação. Eu acho que, eu achei ótima a ideia, porque fica essa base, né? Essa basezinha e fica a própria sombra, que é interessante, às vezes, de ver como é que está a sombra do teu modelo. Eu estou feliz porque eu estou vendo ele agora enquanto eu estou falando, né? É isso, é isso. Eu achei ótimo, essa limpeza, tipo, já serviu até para entender isso, sabe? Tem essa possibilidade no programa de fazer essa limpeza do modelo, conseguir exportar ele mais. Mas eu rotacionei no 3DSF, e depois, quando eu importei lá no Sketchfab, ele não veio na mesma posição que eu salvei. Eu fui obrigada a rotacionar novamente. Sim. Tá? Sim. É bom ter essa possibilidade no Sketchfab, né? De fazer isso. É, isso. Mas aí, para você rotacionar melhor no Sketchfab, ele já tem que vir no modelo importado, já numa posição paralela aos planos de XYZ, entendeu? Porque aí, no Sketchfab, ele faz, né? Ele faz 90, 90, 90, 90, 90. Então, eu acho que isso é também uma coisa importante, né? Já tentar ajustar lá. Mesmo que ele não venha perfeito, né? Sim. Mas bem legal de inputs, gostamos do... Bem bacana. Isso aí. Eu queria começar aqui, mas eu só ia comentar, assim, grande possibilidade da... do conjunto de inputs que tem saído satisfatório é provavelmente sobreposição. Talvez, ao eliminar as fotos que deu ruim, faltou sobreposição entre as imagens, tá? Então... E foco, né? Então, assim, cuidar pra isso. Às vezes... É. A coleta vai ser o ponto crucial pra... Pro resto sair fluido, né? Sair tranquilo. Sim. Se há algum problema ali, né? Nas fotos... Ao tirar as fotos, aí dá problema mesmo. É. Eu, assim... Eu uso já um óculos... Meu óculos tá bom, né? Assim, tá no... Tá no meu grau, né? Mas eu não consigo enxergar. Eu tenho essa dificuldade de enxergar no celular. Depois, quando eu joguei aqui no computador as fotos, é que eu vi que umas estavam muito desfocadas. Aí, eu falei assim, tá bom, então essas eu vou... Mas acho que estavam, assim, acho que ligeiramente desfocadas, eu também não enxergo. Eu falei assim, gente... Não, mas talvez aí no momento que eliminou aquela que tá muito desfocada, aí ficou uma lacuna entre duas fotos. Aí a sobreposição é muito pequena, aí ele dá problema também, porque ele tem poucos pontos, né? Entendi. E a outra coisa, eu vi que tu fizesse a mão assim, mas se tu fizesse a mão com, por exemplo, assim, com os dedos um pouquinho separados, aí é mais fácil não dar aquelas junções no meio. Ah, tá. Vou tentar com... Vou tentar mexer nas mãos, assim, pra ver se... Se dá uma... Se faz assim, ele deve ficar uma coisa mais interessante. E eu tirei fotos, assim, de frente, depois tirei fotos, assim, de cima, e depois de cima, de cima. Foi o que eu fiz. Porque a base dela era uma base simples, né? Ficou assim, ah, não vou tirar foto aqui muito da base, né? Vou tirar mais da mão. Aí foi isso que eu fiz. Gente, valeu, viu? Se vocês puderem... Ah, não, eu tenho um e-mail aí do Olavo, né? Isso eu tenho. Então, qualquer coisa, Olavo, manda um e-mail pra você, pra gente se falar. Já tá ajetando? Calma. Não, não, é que eu não vou conseguir ficar até o final, desculpa, viu, gente? Mas eu tenho que falar... Pessoal, só pra dar um toque, né? Depois, ao final, eu vou gerar um certificado e eu mando um e-mail pra vocês com o link que tem um certificado da UFSM e tal ali de certificados pra vocês tirarem depois, tá? E deve demorar aí uma semana até fazer tudo certinho. Aí, presente de Natal depois pra vocês. Não esqueçam de procurar e conferir o e-mail. Maravilha. Tá bom. Mas, olha só, só vou dar uma saídinha de cinco minutos e já volto, tá bom? Tá bom. Obrigada, gente. Valeu, Olavo, obrigado. Pessoal, quem mais quer mostrar o trabalho que conseguiram realizar na semana? Eu posso compartilhar a tela pra mostrar o meu, pela metade mesmo. Pode, pode mesmo, por favor. Tá aparecendo? Não, não anda, não. Não? Agora vai, eu acho. Foi. Foi? Olha, eu não consegui nem limpar, eu não lembrei, eu não achei a ferramenta que limpaço. Fica assim, ó. Pode falar. Olha, ficou, na parte da frente ficou ok. Apareceu a textura do couro aqui, tudo mais, como eu queria. Só que atrás não pegou as imagens, eu não sei o motivo. Tentei várias vezes, até tentando de novo agora, pra ver se aparece certinho. mas ficou assim no modelo. Depois, várias tentativas também. Aí deu certo. Um pouquinho pro lado, ali no Camera Navigator, tem aquela barrinha inferior, tu pode passar pro lado, bem pra direita, pra gente ver todas as fotos que estão aparecendo. Só pra gente... Tá. Por algum motivo, ele não tá pegando essas fotos de trás, tá? Tem alguma coisa que tá atrapalhando isso, que deve ser, provavelmente, alguma questão de iluminação, talvez. Não sei se tá brilhando ali na parte de trás. Não, ela é, basicamente, igual a essa parte da frente. Eu fico até pensando se não é porque é muito igual, de repente, atrás. É, não sei se como igual seria, né. Então, em tese, não deveria ter esse problema, porque como ele tá pegando também o entorno, né, o ambiente, pode ser, porque eu não sei se é impressão minha que talvez tenha uma janela naquela parte que pode estar explorando alguma questão de luz, talvez, também. A janela tá de frente pra essa parte aqui. É, então, é provável... Mas não tem fotos de trás, né? Só tem foto da frente até o lado, né? Sim, sim. É que não... O problema não captou essas fotos. Não pegou. Não acertou. Não tá aceitando por algum motivo que... Eu não sei se essa questão da luz talvez esteja estourando na janela. Pode ser. Mas não seria essa parte aqui que estaria... O problema? Não, porque é o seguinte, porque quando tu tá, digamos, tirando foto de trás, tu tá tirando foto da janela. Tirando foto da janela é uma coisa que normalmente vai dar um problema. Mas é que a Renata vai ter a cortina fechada? É, mas depende da cortina. Essa aqui, por exemplo, que eu tenho aqui em casa, não sei se vocês estão vendo, eu tive problema com essa daqui, sabe? Fechada. Aí eu baixei ela, fazer uma luz mais difusa. Não, não adiantou, sabe? Deixa eu tentar mostrar a imagem, então, da foto. De repente, seja a foto. É que é improvável que seja das fotos, porque dá pra ver, por exemplo, que o programa aceitou todas as outras de forma super bem, sabe? E eu até acho que tem um modelo, depois eu queria que pudesse aproximar nele, porque ele parece que tá super bem feitinho, assim, sabe? Parece que deu super certo. a parte que as fotos foram, as fotos entraram no programa. Então, eu acho que é bem essa questão de ter algum problema por causa provável da janela. E essa, sempre essa parte da iluminação e da foto do que tu tá tirando que é sempre bem programático. Vamos ver se é isso aí mesmo. vocês estão vendo a tela? Sim, estamos lá na tela. É. Ah, não, ficou bem focado, parece, mas é que a câmera não era muito boa também. É, acho que tem um probleminha na câmera mesmo, mas mesmo assim, tipo assim, ele... ele montou bem o modelo, né, o modelo tá correto, assim, essa parte, bem isso que a gente tem falado, assim, dessa parte logística e da câmera, né, entender bem como é que funciona a câmera pra evitar que tenha esses problemas, assim. sim. É que é a foto de trance. É, provavelmente foi alguma coisa da janela que deve ter estourado essa iluminação que deu esse problema. É, pelo modelo eu tive esse mesmo problema, Milene, quando fotografando fora e no momento que dava um contraste de fundo e figura muito grande, aí ele, a foto não não funcionou muito bem. Então, no fim, assim, a quantidade de iluminação dos pixels daquele canto com o fundo parece que deixa o software confuso. Então, por exemplo, quando eu fotografando fora, se eu tivesse que fotografar de baixo, que pega o céu ou uma área muito iluminada, uma parede muito iluminada, esse contraste acaba sendo um problema. Olá, você teve esse problema só no 3ZF ou sempre que você tentou fazer isso? Não, em outros softwares. Em outros softwares. tanto no Recap Photo quanto no Mesh. Legal, legal. Legal não, é ruim, mas interessante para a gente seguir conversando sobre isso, né? Eu vi, por exemplo, eu não sei se a impressão que eu tive de ter um ambiente parece que está bem iluminado sem precisar da janela. Então, se a gente conseguir talvez fechar mais um pouco a janela para tirar aquelas fotos. Eu não sei se era impressão minha ou se era... Pode falar. Ele era realmente bem... bem iluminado. Sem a janela, né? Então, talvez tu não precisaria ter... Sim, se eu não tivesse alguma forma de bloquear um pouco aquela iluminação, talvez tu já conseguiria ter um resultado bem menor. Eu vou tentar fazer de novo porque eu tirei em outro ambiente menos iluminado. Só eu não tentei baixar essas fotos porque a qualidade ficou um pouquinho inferior também, porque ficou bem um pouco mais escuro. Mas eu tirei em outro lugar. Vou tentar fazer isso agora. Sim, sim. Mas deu para ver, né? Tentar baixar para o software vai ser melhor. Montou bem ali o modelo, né? A parte que tirou as fotos, pelo menos, estava montando legal. Interessante. Obrigado. Pessoal, mais alguém quer mostrar? Edemar, Dallan, Virginia, Josvaldo, todo mundo já mostrou? Essa semana eu processei, mas processei por outros softwares, que não os que foram apresentados. Ah, então não pode. Não pode mostrar. Se ficou melhor, não mostra. Amanda, por favor, tu pergunta, Dallan, de novo. A coisa aqui está piscando a luz aqui. Daqui a pouco já cai tudo aqui. Não era bem uma pergunta, mas era mais essa reflexão mesmo sobre, tipo, a parametria hoje em dia a gente vê ela sendo aplicada em questões sociais e ela sendo aplicada em âmbitos mais de superfaturar a arquitetura, sabe? De simplesmente fazer um projeto gigantesco, monumental, projeto, ele não tem nada a agregar de forma significativa com o entorno, não é querer, tipo, devalorizar o projeto ou o que ele tem a oferecer em relação a desenvolver com a parametria. porque a gente sabe que a parametria hoje em dia ela auxilia em diversos outros sabores, sabe? Desde a questão, acho que, de desenvolver protótipo para, por exemplo, pessoas que precisam amputar a perna precisam de um protótipo para conseguir fazer, tipo, tu vai conseguir desenvolver isso com alguma coisa envolvendo parametria, com certeza. Se eu tiver errado, pode me corrigir. mas a gente sabe também que a parametria ela é usada para coisas que, né, ela não, simplesmente não agrega muita coisa, sabe, sei lá, assim como qualquer outra área, sem feiteiro, sabe? Na verdade, assim, eu tenho um autor chamado Schumacher, ele fala que o desenho paramétrico, essa parametrização, ela é um estilo arquitetônico, ele é bem questionado, assim, tá, ele é bem questionado mesmo, porque ele defende que se utilizando das ferramentas do desenho paramétrico e nós fizemos uma, agora saindo total do, só para rapidinho, assim, já que a gente vai trazer alguns spoilers da outra, da outra workshop, mas se utilizando do desenho paramétrico, a gente vai acabar criando formas bem complexas e orgânicas, né, e isso pode trazer algumas questões que tu está comentando aí, a superfaturação do material, questões mais que priorizam totalmente a estética do que não é uma função, enfim, são questionáveis, são algo que a gente pode trazer para debate, mas o que eu defendo é outra questão, defendo a possibilidade que tu tem de alternativas com o desenho paramétrico, a possibilidade que tu tem com um algoritmo várias possibilidades, isso é bem, bem, bem interessante de tu trazer e aí que vai, depois eu posso mostrar para vocês aqui o algoritmo evolutivo, né, faz um, um, apenas um algoritmo e tu tem muitas possibilidades atrelada a um limite que ele não sai dessa, ele não fica só nessa parte estética, sabe, ele não fica, porque assim, eu te entendo, eu te entendo, muito do que a gente faz no desenho paramétrico remete a formas complexas na arquitetura e isso acaba sendo bem questionável, mas a gente pode conversar depois, mas, tu te escreve, interessante, pode falar, não, do Schumacher, que tu falou dele que é um ator e tal, mas acho também interessante trazer que ele é o arquiteto da Zaha, né, assim, tem também essa parte de, digamos, de viés, assim, também nessa questão do que ele está falando, né, então é importante também lembrar disso, mas é, mas é bem isso, essa discussão, né, sempre, até que ponto é, estilo até que ponto é uma ferramenta de trabalho, né, eu defendo que é uma ferramenta, assim como a gente está trabalhando aqui com uma ferramenta, da mesma maneira, ela é uma ferramenta de desenho, mas é bom, bom questionamento, são tecnologias, a gente acaba trazendo outras teorias, mas é que são tecnologias de projeto, né, por isso que a gente acaba envolvendo tudo isso, aí a gente pode fazer a fotogrametria de um objeto, tentar parametrizar esse objeto, e aí acaba, acaba esbarrando na questão só estética, né, e fica questionável, daí, é interessante, é um dos meios, né, mas depois eu posso mostrar um exemplo. Tem um problema, assim, é que tem um estigma da parametrização, porque o que aparece na mídia é a parametrização da forma, né, form finding, né, que é esse, que é usar a parametrização para gerar uma forma interessante, mas a parametrização não é só isso, então eu coloquei alguns links ali, né, a parametrização é o começo do desenho generativo, precisa existir um desenho através de parâmetros para a gente poder otimizar, encontrar soluções formais no sentido de soluções para insolação, para visuais, para aproveitamento do espaço, redução de custo, então, não tem como eu falar assim, vou usar um algoritmo para reduzir a quantidade de material utilizada num desenho, se eu não sei colocar isso como um parâmetro, entendeu? Então, qual é a forma, qual é o material? Isso são parâmetros, e aí vai ser um desenho paramétrico, um desenho que eu tenho que dizer, eu vou controlar, ou eu vou otimizar para A, B, C e D, e aí entra uma parte que se fala pouco, que não aparece tanto, mas que é muito bom, muito, assim, oportunidades muito grandes, então, tem muito de desenho paramétrico utilizado para maximizar ganho solar, reduzir ganho solar de uma parede, maximizar ventilação dentro de um parâmetro específico, por exemplo, eu quero aumentar a ventilação com ventos com velocidade inferior a tal, tudo isso eu consigo fazer, eu consigo utilizar algoritmos que vão me ajudar que eu, como designer, não vou conseguir fazer sozinho, né, sem esse algoritmo, tenho tempo suficiente para testar todas as possibilidades, e o algoritmo vai me permitir testar isso, mas começa definindo esse parâmetro, começa criando um sistema e não um desenho, né. Tem dois, né, depois dá para, se vocês quiserem pesquisar, desses sistemas generativos, alguns autores falam em sistemas baseados na biologia, e outros na matemática, que são bem interessantes de se pesquisar, um da matemática mais racional, obviamente, que é o desenho paramétrico, e o outro, o algoritmo evolutivo, que é baseado na biologia, na evolução lá de Darwin e tudo mais. Então, acaba que são sistemas, é bem isso, são sistemas generativos, sistemas para gerar algo, não necessariamente só formas, ela é baseada em algum parâmetro. Eu gosto de falar que desenho paramétrico envolve limites, né, ele envolve, ele envolve um ponto de início e um ponto de fim, ele tem limites, ele, tu tem que trabalhar com as variáveis dentro de um padrão que tu está estabelecendo, e aí uma ideia interessante é, e isso eu vou tentar buscar na tese do doutorado lá, é quando, quando extrapola os limites, né, ideias que possam gerar que não estão programadas nesses limites que foi feito pelo projetista, e aí tu está buscando soluções e não, não previstas, né, são, são algo interessante também para se pesquisar, mas é tudo baseado num sistema e não só na forma. Isso eu acho que é a maior das, das, das questões, bem como o Alago falou. uma sugestão e que linka bem com essa questão que a gente está falando, vou deixar dois links aqui, não sei se vocês conhecem esse projeto em específico, eu conheci esse projeto aqui assistindo o terceiro episódio dessa série, que eu deixei o link aqui também, e a temporada em si dessa série ela é muito boa, sim, porque eles trazem muito esse caráter social dos projetos e não puramente estéticos. E esse projeto em si, a arquiteta ela não pauta muito a questão da parametrização da forma do projeto, mas a gente pode analisar ela por perspectivas tipo biofílicas, sustentáveis e tal, porque ela tem uma forma que ao mesmo tempo que ela consegue integrar com o espaço, ela faz uma coisa que tipo assim, o projeto é em Bali, na Indonésia, e aí lá eles, no local onde ela desenvolveu o projeto, eles não tinham muito a questão de desenvolver projetos com bambu e de valorizar esse material lá, porque querendo ou não era um material muito incrível de se desenvolver, desde a questão mais técnica dele até a questão funcional, estética, de conforto, e ela desenvolveu todo o projeto em cima do bambu, então vários dos projetos dela, ela carrega esses aspectos, e é muito incrível você ver o projeto, o quanto ele tem um caráter de complexidade estrutural que o material consegue propor, sabe, e eu acredito que até a parametrização, quando tu mescla ela com essas questões, tu consegue desenvolver projetos nesse nível, sabe, que tem um nível de auto-eficiência que tu extrapola, assim, sabe, porque o projeto está no meio do, tipo, de uma área completamente arborizada, assim, e ele consegue ter uma integração tremendo, assim, com o espaço, sabe, é como se aquilo fosse uma extensão do espaço ali, sabe, então é massa tu analisar o quanto enxergar que esse tipo de projeto envolvendo a parametrização, sim, também ele tem, de fato, essas questões a oferecer muito positivas também, mais na questão positiva do que negativa, né, porque em qualquer âmbito a gente vai ter coisas negativas, isso é normal. Antes de entrar e conversar mais um pouco, se vocês quiserem, é claro, eu não sei se tem mais alguém que queira apresentar da fotogrametria, depois a gente pode seguir conversando sobre essa coisa, essa questão, tem uma consideração sobre esse projeto aí, para falar sobre isso, mas não sei se a gente quer, como é que está a situação, se vocês quiserem fazer, para não atrapalhar, para não ficar, sim, eu acho que a gente fica, se alguém quiser mais apresentar, a gente está, está aí, mas acho que está faltando principalmente quem foi, a gente falta falar foi a, acho que não está aparecendo o nome aqui para mim, Marcelo, se não me empolga, começa a falar e não, mas já te respondo, já te respondo, Darla, para a gente, também comecei a ver uns vídeos aqui interessantes também, voltados também, para a gente aumentar, porque eu achei que ia ser legal a gente mostrar também. É legal, são tecnologias, a gente acaba se empolgando, a gente vai falando, a gente vai falando, só para a gente não perder o foco. O Josivaldo e a Vanessa chegaram a mostrar? É isso, Josivaldo, é que não está aparecendo o nome para mim, não sei porquê, faltariam eles para mostrar o que vocês acharam, se puderem responder, como é que foi, gente, vocês aí, o que vocês acharam, como é que foram os ferramentos de vocês, etc. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. É a Vanessa, o que mais? Eu tentei várias vezes aqui, mas eu acho que são as minhas imagens, porque quando eu jogo no programa, ele só cria aqueles pontinhos na massa de nuvem, não sei se daria para mostrar, é que eu peguei, eu acabei desvinculando a minha ideia inicial, que era apresentar um objeto para colocar no meu trabalho de projetos interiores, e daí eu peguei algo que é opaco, pequeno, que foi um ursinho de pelúcia que eu tenho aqui, daí eu tentei com ele, mas eu sempre chego nessa, não sei se está aparecendo, vai aparecer agora, eu sempre chego nessa, eu não sei se, eu já tentei com 32 fotos, eu já tentei com 48, só que ele recusa algumas, e fica só essa massa de nuvens, de pontinhos, não forma nenhuma. Hoje dá um zoom bem para trás, porque quando tu dá um zoom para trás, a gente consegue ver mais ou menos como é que ficou a forma dele, pelo menos assim, porque o que aconteceu é que tu não deu segmento, tá? É, como é que aconteceu, né? Por algum motivo ele não tirou fotos de um lado, tá? E daí, juntou provavelmente só uma das faces do teu urso de pelúcia. É que eu estava faltando mesmo na cabeça dele, porque como ele é alongado e tem rabino, seria um objeto grande, não sei se daria. Daí agora eu vi o da Milena apresentando e eu acho que sim, porque ela fez o da, do, da Cuiro de Chimarrão. Chimarrão. o que que aconteceu, não aconteceu, mas não pegou todas as fotos, provavelmente por algum motivo ele não está pegando nos lados, né? Mas poderia dar segmento, continuando lá, para seguir no futuro, de como é que ficou o modelo, pelo menos, tá? Tá. Daí seria aquilo que a gente mostrou, de continuar clicando ali e criar depois o mesh, depois o mesh texturizado, né? Tá. Mas aparentemente, assim, dá para ver que pegou uma boa quantidade de câmeras, pelo menos, sabe? uma das bases. Provavelmente conseguiu tirar bem dele, assim, não, tá? Já sabe o que eu tenho. Isso aconteceu comigo, também, no começo. E eu vi que eu estava, quando eu vou baixar, quando eu ia baixar as fotos para o programa, eu não estava selecionando a opção de 3D ali. Isso estava ficando assim também. Bem no início, enquanto tem as opções. Não sei se pode ser isso, pelo menos para mim aconteceu isso. E quando eu, tentei de novo, daí eu sei se tem a opção 3D, alguma coisa ali, aí deu certo. Porque também, quando eu comecei a baixar, se apareciam os pontos. Tá. Mas dá de continuar a partir daí, né? Não precisa começar. Sim, eu vou colocar novamente as mesmas imagens aqui e selecionar essa opção para ver o que acontece. Não dá de continuar a partir do modelo 3D. É, não precisa. Dá, dá. É só pedir o próximo passo. que seria ali, aquele, acho que é o quarto ou quinto botão, se você deixar ele parado em cima, a gente já descobre qual que é, deixa eu ver. Esse daí. Se tu clicar nele, Todas as câmeras, aí pode botar next para conseguir, para seguir, isso aí mesmo. Isso é o que a gente está deixando padrão para, né? Pode clicar. Aí a mesma coisa também. E run lá em cima. E daí seria esperar para ver o que vai sair de modelo. Aí a gente já vai ter o modelo, pelo menos, para a gente verificar como é que ficou. Para ver o que aconteceu, quais são essas câmeras que foram utilizadas, etc. E daí, daí eu pôs também já para seguir a limpeza daí, né? Para ficar um pouco mais, não ficar mostrando todo o quarto em volta, quando a gente fala. Mas acho que seguiu, aparentemente se conseguiu, conseguiu fazer um modelo ok. Só essa questão que a gente fala, né? Provavelmente uma das partes estava com algum problema de luz, de estourar luz, alguma coisa. Eu não fiz sobre o sol, eu fiz em um ambiente bem iluminado. Aí depois eu tentei aqui no meu quarto mesmo, que eu estou com a luz ligada. E até que saiu mais ou menos a mesma coisa. Ficou bom, mas saiu mais ou menos a mesma coisa. Um pouco melhor do que quando eu fiz na área que está iluminada pelo sol. Sim. Tá, eu vou fazendo aqui, qualquer coisa eu apresento para vocês novamente, para a gente poder seguir. Quando terminar esse processo, Vanessa, não vai ter terminado ainda de novo, tá? Aí ainda tem que clicar no próximo ícone do lado ali de novo, mas aí tu pode limpar antes, deletar pontos que não interessa, tá? Tá bem, pode deixar. Obrigada, pessoal. José Valdo, tá aí? Estou aqui, pessoal. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Vamos ver aí. A gente está usando dois aparelhos diferentes aqui. Eu não estou com nada para mostrar aqui, estou com outro notebook diferente do que eu passei a semana, tive uns probleminhas aí. mas, no geral, eu tenho achado bem interessante o curso, eu salvei tudo das aulas de hoje, os links e tal, para depois transcrever tudo certinho. Infelizmente, eu estou com outra máquina hoje, não tenho nada para mostrar, mas eu achei muito interessante como alternativa ao Laser Scanner. Não necessariamente uma alternativa ao Laser Scanner, mas talvez uma parceria junto com ele para levantamento de modelo, né? Tendo em vista que eu trabalho hoje no Impressor de BIM e tenho ainda a pesquisa nessa área de BIM, então, acredito que tende a ser bem benéfico como alternativa de baixo custo, porque o Laser Scanner, a gente sabe, tem um custo bem elevado, então, fazer uma modelagem através de um aparelho fotográfico, no celular, eu acredito que vai ser uma alternativa bem interessante. Então, eu passei a semana pesquisando um pouco disso, preparando as coisas, mas, infelizmente, que hoje não estou com o mesmo notebook e não tenho muito que mostrar. Eu só queria agradecer mesmo o curso, né? Valeu, Josvaldo. Só não lembro, chegou a comentar na outra aula o que você tinha pensado talvez em Scanner, não estou lembrando. Eu entendi. Eu não lembro se na outra aula chegou a comentar o que você tinha pensado de repente em Scanner, alguma coisa ou não. Eu me interessei no curso mais para a questão de levantamento. Pelo que eu vi, inclusive, um dos sites que foi mandado na semana passada, eu já conhecia que tem uma foto de ambiente bem interessante. Então, a linha foi mais para a questão de levantamento. Aí, como eu disse, fiz um teste de ambiente. Legal, eu vou deixar a apresentação depois no Moodle, daí ali tem mais alguns links, acho que estão tudo ali também, então, se tiver esse último que eu mostrei sobre BIM e levantamento hologramétrico, acho que pode ser interessante para ti, então, pode dar uma olhada nele também, que acho que vai ser legal. Perfeito. Valeu. Vou aproveitar só para mostrar a estátua que eu fiz ali. um pouquinho. Mas eu também dei uma... Eu roubei um pouco o celular, eu tive que ter uma câmera. Era um vale. Era um vale. Mas, essa aqui é a estátua que eu tirei ali de cachoeira e cortei direto. A limpeza e a organização foi direto no 3DZF, eu não fiz nenhum tratamento ainda. ele fechou, faltava foto aqui em cima, então, o próprio software tem ferramenta de fechar buraco, eu pedi para fechar, só que a textura não acompanha. Ficou essa facete metálico aqui, que é a matcap, mas o resultado ficou bem bom, bem fácil de limpar o entorno dele. Vou botar aqui no... Como essa parte de textura e sombra melhora o modelo da fotograma que é impressionante, porque o modelo em si a gente está vendo aí que ele é um modelo bem simplificado, mas só da parte de texturização e da própria sombra que acaba ficando na foto, ela traz uma melhora para o modelo. Qual o tamanho dessa estátua mais ou menos, Léo? O tamanho de uma pessoa mesmo, 1,80m, mais ou menos. 50 fotos? Foi menos, eu acho. Depois que eu confiro ali, já te digo. Sim. É, então isso que a gente comentou, né, de máximo 50 fotos, mas dá para ver que com menos 50 fotos conseguem um modelo grande, né, uma coisa de tamanho real considerável. Sim, sim. E como é que foi a questão de luz lá no dia da estátua? Como é que foi? Foi um dia nublado e aí assim, por exemplo, eu tirei fotos de cima, eu tirei uma sequência ao redor dela, deixa eu ver se eu abro aqui as fotos e já tiro. Na verdade, eu comecei, como é um monumento, eu comecei a tirar de um ponto, depois eu me dei conta que não ia dar certo, que eu estava muito longe, aí eu comecei a tirar de novo, e aí eu comecei a tirar a terceira vez, assim, opa, o espelho d'água está seco, eu posso descer e tirar foto de baixo, e nas estátuas mesmo, deixa eu ver se eu acho aqui, e aí são duas estátuas, né, uma não deu certo por causa do contraste com o céu também, e essa deu certo, foi, aconteceu, a outra eu tenho que tirar novamente, que não deu certo. enquanto ele carrega ali, eu posso dar uma dica para o pessoal que eu observei e que eu tenho, que eu acho que é, que gera bastante erro. Por favor. quando a gente seta a câmera no modo manual, ela cria, vou até tomar aqui, a água para um cone de visualização, é mais ou menos que nem esse copo aqui, é uma área que ela enxerga com um near plane e um far plane, ela vai ter um plano e dentro desse plano, dentro desse copo aqui, ela enxerga bem, fora ela enxerga mal. Então, você setou a distância focal que é essa régua aqui, vamos supor, no início é o olho onde a câmera está. o pessoal está tirando foto de vários ângulos, o que acontece? O que tu tem, se eu quero fazer um modelo desse, desse vidrinho que está aqui dentro e começar a andar com a câmera para fora, eu tiro ela de dentro do meu campo de visualização e aí fica a foto fora de foco. Então, manter essa distância entre a câmera e o objeto é muito importante. Se tu começar a andar com a câmera para frente, para trás, tu tira ela de dentro da área de visualização, desfoca a foto e o copo não reconhece. Um exemplo... E me diz uma coisa, se eu colocar com o F bem aberto, com ele bem aberto, o diafragma, 22, e deixar no autofoco, como é que funciona? O autofoco, ele vai alterar isso daí. Tu tem as prioridades da câmera. A questão não é o autofoco, aquele, o fino, mas sim, o que acontece? Se o pessoal bota lá no 22, mas ele sai da distância focal da câmera, não importa. Por exemplo, se eu colocar a minha câmera no foco 22, mas eu quero fotografar a lua, e ela estiver fora do meu campo de visualização, não vai adiantar nada. Então, é isso que o pessoal acha que está fazendo com as fotos. Eu sei porque de arrancada eu tive alguns problemas com as fotos e até entender, a gente vê que é bem complicado. Não sei se eu posso apresentar a tela aqui, que eu vou mostrar um exemplo de... Apresentar... Pode apresentar, mas eu já vou te cutucar. Ah, tu explicou qual é o problema, agora eu gostaria que tu explicasse a solução. É isso que eu quero mostrar, porque aí vocês conseguem ver a tela inteira. Isso aqui é um prédio relativamente pequeno, se comparado com o que a gente está acostumado. E olha a organização que se tem das fotos para tirar, tentando manter a distância entre a parede e a edificação em todo sentido para se obter um... Até o drone foi meio que tentando, que é uma técnica mais difícil, aqui a gente tem dois, um com a câmera, só, ó, fluxo de trabalho feito com a máquina fotográfica. Está aparecendo a tela aí, gente? Ninguém falou nada. Sim, sim, sim. Está aparecendo. Sim, sim. Então, quando eu mantenho essa distância, eu levo uma trena laser para fazer isso, gente. Para não sair. Por que que acontece? É uma parede plana. Tem uma tabela de hiperfoco. Cada lente, ela tem um hiperfoco. Onde tu vai ter esse melhor ponto de visualização, que é o meio. Então, eu mantendo sempre essa mesma distância focal, eu garanto que isso vai acontecer. Então, busquem uma tabela de hiperfoco. Aí tu vai lá, olha a tua máquina, a tua câmera, e ela vai te dar uma... Qual a distância focal boa? E mantenham essa distância focal. Todas as fotos que foram tiradas foram aceitas com essa técnica. Antes eu tinha problema com isso. Ia lá, tirava naquele afã de vá, vamos lá, vou, 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 vou. E com o celular é a mesma coisa. Manter a distância focal do objeto a ser fotografado com a câmera. Então, vai fazendo a volta mantendo aquela distância. e não indo lá longe, lá perto, lá longe, lá perto. Isso é pior do que a luz. Porque o que acontece? Muda, muda completamente. Ele vai, são nuances, às vezes, que para o olho da gente não é muito sensível, mas dá uma baita diferença entre ter um objeto bem legal e ter um objeto, as fotos do drone, também, quando elas não, essas saíram mais desorganizadas porque elas não foram feitas com plano de voo porque o objeto era muito pequeno. E na época eu não sabia utilizar direito aquele sobrevoar em círculo. Que agora facilita horrores também. Então, mas elas têm sempre a mesma, mais ou menos a mesma distância focal. E isso aí é um baita, em todos os softwares que eu usei, se tu usar grupos de fotos desorganizados, ele dá isso aí. Então, eu vou fazendo essas experiências, essas brincadeiras para aí, pessoal. Só uma coisa que eu queria comentar, Elemar, pelo menos, no caso, assim, que o celular é uma coisa que é um pouquinho complicado, por exemplo, encontrar essa distância e esse foco porque, pelo menos, as configurações, no meu caso, pelo menos, são bem mais rasteiras, assim, digamos, do celular do que de uma máquina fotográfica mesmo. Mas aí não é a questão manter a distância, entendeu? Assim, sim. Sim, sim. Mesmo que... Tu vai ver lá, essa foto ficou focada. Eu estava a um metro do objeto, vou procurar me manter a um metro desse objeto em toda a circularidade dele e não fazer um metro, dois, meio metro. Sim. Aí, se tu quer mais detalhe, aí sim faz uma série de fotos de meio metro, uma série de fotos de um metro, uma série de fotos de dois metros, aí tu vai aumentando ou diminuindo o raio. Mas não mistura elas na hora de processar. tenta usar aqueles... Eu até achava que não era tanto problema isso, mas eu vou atualizar isso também, os meus conceitos e isso então também. É legal dar de fazer um teste, né? O que o Edmar comentou agora é uma coisa que uma vez que a gente para para pensar, faz total sentido isso aí afetar. Por quê? Porque o software vai utilizar a distância até o ponto e o centro da câmera, o centro da mente, para fazer o triângulo para identificar a posição daquele ponto. Então, ao tentar manter, regular isso, a gente está, digamos, facilitando o trabalho do software, porque as chances de acumular erro são menores entre uma foto e outra. Então, ele vai, digamos, a gente vai facilitar a suposição do software da posição de cada câmera para gerar essa triangulação, faz total sentido. E, assim, o Edmar, ele é um cara que gosta de fazer teste. Então, eu acho que vale testar isso aí para a gente pegar o mesmo objeto com diferentes jogos de foto. Vamos ver, 32 fotos, faço sem me preocupar, na mesma condição, logo em seguida, com um curto espaço de tempo, tira tentando manter. O Edmar é o cara que faz esse tipo de teste, onde ele está trabalhando na dissertação dele. Então, eu confio, vou começar a adotar isso aí também. Mas é simples de fazer uma experiência. Vão ali e digitem Arco do Triunfo e peguem todas as fotos que vocês quiserem da internet. Vai estar de vários focos. E tentem montar um modelo. Não, mas aí tu está sendo aí a sacana. Existem fotos que fazem isso. Não, mas são fotos diferentes, de câmeras diferentes, em momentos de iluminação diferentes, em dias diferentes, com chuva, sem chuva, com sol, sem sol. A experiência que eu tenho é que a luz muda a textura, não a geometria. Ela não é tão importante para a geometria quanto o foco. sem foco, tu não consegue nem nada. Não tira modelo nenhum. Então, manter a distância focal, manter o objeto dentro do campo de visualização da tua lente é muito importante. desculpa só rapidinho, a Ana Paula comentou, a tabela de hiperfoca específica para cada máquina fotográfica, manda um link, Ademar, você tem um link, acho que é o link de hiperfoco, de distância focal, se tiver algum para nos passar no chat depois para a gente ter, seria muito bom. Tem alguns softwares para o próprio celular que se tu colocar ali no Play Store hiperfoco, tu vai conseguir um software que tu bota na tua máquina ou no teu celular e ele vai te dar essa tabelinha bem formatadinha, especifica a lente e ele faz isso com facilidade. Eu tenho um que eu não estou achando aqui no celular porque tem tanto aplicativo que na hora que a gente procura eu uso o hiperfoco ao Pro. Vou deixar o link ali já que eu já cheguei na Play Store. Não. Então ele pede ali para o pessoal a câmera, para quem for fazer com câmera fotográfica e o tipo de lente que tu vai usar. Aí ele vai te dar a abertura mais adequada e a distância em metros que tu tem entre o objeto que tu quer fotografar no Near Plane e no Far Plane para te ter manter ele ali dentro. Então se tu mantiver ele mais ou menos no meio ali daquela distância vai-se conseguir as fotos perfeitamente nítidas o mais nítidas possível para aquela lente que tu está usando e para aquela máquina que tu está usando. Existem versões também para celular eu sei que tem porque eu já tive um mas como eu não estava utilizando muito o celular para isso e depois que tu já tem a ideia de qual é a distância que o teu celular faz as fotos direitinho tu já não te apega tanto a isso e ajuda um monte é uma coisa tão fácil depois que a gente se dá conta desse detalhe de tomar como uma boa prática bem legal muito obrigado Vida Márcio uma baita baita dica não sei se eu respondi a pergunta que o Olavo fez respondeu sim Eu estou vendo aqui eu acho que o Hugo chegou agora também na aula Hugo se tiver alguma coisa que tu quer apresentar para a gente a gente está já todo mundo já conversou já mostrou os modelos que tinha feito se tem alguma coisa a gente pode conversar pessoal bom dia assim perdão pelo atraso imenso né e daí eu cheguei só que eu me achei assim bem desfavorecido porque o meu teste é um brinquedinho perto do que estava sendo apresentado agora né mas vou compartilhar até mostrar para vocês aqui o que eu fiz eu gostei foi o primeiro que eu fiz aqui dentro eu achei que ficou aqui se tu colocaste no Sketchfab eu te convido a colocar depois mandar o link para a gente se tu colocaste no Sketchfab depois compartilha o link conosco por favor então mas ele ficou bem bem em sessão para a minha tela sim ele ficou bem assim fraquinho eu fiz dois testes aqui e daí esse foi o primeiro teste então eu peguei trabalhei usei aquela questão do vaso lá da luz do sol eu tirei um tanto de fotos eu acabei não tirando apagando a parte de baixo porque eu gostei da sombra que ele deixou em cima do banco que eu coloquei então ficou acabando assim a luz do sol que estava pegando de frente do boneco aqui e até a lateral aqui direita ela saiu foi a lateral esquerda das 50 fotos eu coloquei lá o programa e eu consegui aproveitar 23 fotos aqui daí eu fui fazendo uns cortes quero cortar um pedacinho aqui do rosto do bonequinho mas de certa forma sim eu gostei porque eu achei uma hora que foi engraçado sim acho que eu acho que é tudo todos que a gente conversou até agora a gente viu que aconteceu bastante essa questão da iluminação muitas vezes não mostrar prejudicar essa parte das fotos na iluminação e acaba perdendo boa parte das fotos isso aconteceu outras vezes também mas eu sempre acho que o primeiro approach para a matéria acho bem legal para a gente ter essa noção eu noto que vai acontecer uma coisa que talvez seja talvez o demor pode ajudar e dizer se é por aí essa questão do foco eu não sei ali dá para ver no modelo que tem uma alguma questão eu não sei se foi um problema do próprio programa de desfocar uma das fotos e jogar digamos a face do boneco mais para o lado tem uma tem uma o olho dele dá para ver aqui nesse modelo que ele está desfocado para o lado ali uma das fotos não sei se é uma questão só de montagem do programa ou se é uma questão de foco talvez entendi e daí eu fiz um outro teste esse aqui foi no sol nessa cama de manhã e daí eu fiz outro aqui dentro do escritório que daí foi esse aqui que não sei muita coisa então fiz peguei então tinha uma luz não é só direto assim só claro aqui dentro daí eu liguei a luz do escritório e também coloquei uma fonte que é artificial e tirei as fotos e daí assim das 50 fotos consegui aproveitar 16 e também só do mesmo lado do boneco eu acho que existe alguma coisa do outro lado do boneco porque o outro lado do boneco não saiu em uma das fotos tiradas e tal e eu até tinha então eu até tinha pego peguei uma das fotos é tipo as fotos dentro do escritório então tipo assim essa era a lateral que não saia uma foto daí pra tentar imaginar o porquê assim eu até achei interessante a colocação do que foi feito anteriormente em relação a distância eu até procurei manter uma distância assim claro foi um rolo não foi nada nada medido mas esse lado aqui não sei não sei se eu usei uma luz muito forte não sei o que aconteceu a impressão que eu estou tendo pelo menos o pessoal pode complementar eu acho que foi para o outro lado parece que acabou ficando escuro e acabou se confundindo nas sombras e acabou se perdendo então essa parte de iluminação é sempre bem importante e é difícil e é chata de fazer achando a iluminação correta para conseguir ter uma as faces bem iluminadas mas que não fique muito escuro e muito claro e vai acabar dando um problema para aumentar o modelo pessoal pelo menos essa foto que eu tenho é isso a parte do cabelo está toda uma forma qualquer nuance que tivesse ali deve ter se perdido nesse sentido provavelmente eu suponha isso também se eu tivesse que apostar eu diria que é o contraste fundo e figura de novo só que porque tu tens a mesa marrom a base preta a camisa do boneco é preta o cabelo dele é preto e a sombra escura é preta então é muita coisa para confundir muito próximo a tonalidade não esqueça que tem a variação de tonalidade de uma foto para outra então o software ele não vai pegar exatamente tu fala assim ah como é o olho eu vejo aonde é camisa e aonde é base mas para o software ele tem que ter uma flexibilidade porque o olho está pegando de fotos diferentes de olhos diferentes então o que que eu convidaria o Hugo a fazer é o seguinte pega uma manta uma camisa um lençol alguma coisa que tem um ator forte contrastante não de seda brilhoso porque senão dá problema mas com cobertor uma manta assim joga em cima da mesa bota o teu modelo em cima e tenta fazer de novo deve dar já deve ficar outra coisa deve ficar bem melhor mas até vai ser mais fácil para te limpar ele depois ele vai pegar a manta ele é mágico tu acha eu também investiria em trocar essa caixa porque ali tem os tênis tem muita coisa preta para confundir mas eu estava olhando outro modelo meu aqui que também se fosse seguir também essa mesma lógica não era para dar certo não sei se vocês querem olhar ele é bem confuso eu invisto ainda na questão do foco eu acho que ainda tem erro de foco aí porque 99% dos meus problemas de processamento sempre foram com relação às focas está aparecendo a tela aí vocês me avisem está aparecendo então aqui tem um modelo tudo em alto relevo que é de um forro se a gente olhar as fotos o conjunto de fotos é esse aí não era para funcionar mas se tu olhar a estruturação do foco todas as fotos estão com a mesma distância focal do objeto então olhando até o modelo agora tem uma grande diferença entre as tuas fotos e a do Hugo que eu pensei agora o bonequinho do Hugo deve ser bem pequenininho e pela foto que tu mostrasse ela não ocupa muito espaço dentro da foto então o software também fica com dificuldade de entender o que é o objeto de interesse e as tuas fotos elas ocupam mais do que 50% da área da foto então é quase 100% de área aproveitada todo ponto aparece em várias fotos então pode ser isso e aí quando o objeto é muito pequeno fica uma coisa assim mas se eu me aproximar demais sai do foco se eu me afastar demais ocupa pouco espaço da câmera então talvez tenha que botar como se fosse quase uma configuração de macro ali alguma coisa assim travado e trazer o mais próximo que tu conseguir mantendo o foco e manter aquela distância talvez seja uma boa mas para ocupar mais a área da foto da imagem mesmo e olha as tuas fotos ali praticamente eu não vejo o fundo só vejo o painel aqui é o outro conjunto a distância focal já é diferente mas aí tem um propósito também porque o ângulo de visão do objeto era diferente mas todas estão dentro do hiperfoco a distância focal era permitida então elas estão todas dentro do sólido envolvente da câmera para enxergar porque isso aqui todas essas fotos são um forro acho que deve ter uns 5 metros de altura é um horror para tirar e claro algumas falhas ficam onde não há visualização isso aqui é numa parede é um front dentro de uma das salas então aqui tu não tem como tirar foto porque mesmo que subisse lá a câmera ia encostar no forro praticamente mas eu insisto a questão e todas estão nesse sistema dele de estar dentro do objeto cobrindo tudo mas tem mais informação do que o objeto que eu preciso em si mas a distância focal é muito importante porque é tipo tu colocar uma pessoa míope sem óculos para desenhar uma coisa com alto nível de detalhamento se me tirar meus óculos e me pedir para desenhar com uma lapiseira um esquema desses aí em formato de desenho técnico eu não consigo agora se tu me dá meus óculos vai sair E pensando aqui Demar só para complementar também será que aquilo que tu falou é interessante da questão da textura em relação à iluminação e a questão da geometria em relação ao foco fecho contigo também mas será que a questão da iluminação da sombra não traz a extrusão o volume do objeto daí? É eu tenho sempre um cuidado com a questão de iluminação mas isso vem da fotografia porque a gente tem dois tipos de luz que a gente costuma chamar são as luzes duras e as macias então se tu for fotografar num horário de sol a pino do meio dia eu evitaria eu evito esses horários máximos porque em fotografia isso não costuma dar muito certo se tu for sair com uma noiva para fotografar ela meio dia fotografa na sombra porque senão ela vai ficar com um narizão desse tamanho e depois ela vai te processar porque as fotos ficaram horríveis então eu fujo dessas questões de horário eu controlo muito muito a luz eu levo às vezes um porta-mala cheio de equipamento de luz para fazer as fotos eu acho que eu não tenho nada carregado aqui mas aquele baú mesmo que eu fiz o controle de luz ali foi bem grande com bastante luz difusa para evitar muita sombra dura porque a textura do material me importava eu precisava daquela textura mais próximo da realidade então quando tu não precisa tanto dessa textura a interpolação ela vai fazer o que? ela vai mesclar aquelas cores ela vai dizer pô mas aqui está muito escuro e aqui está muito claro e vai criar um meio termo ali então nessa questão da textura influencia eu vou fechar a janela que está chovendo aula ao vivo é isso então isso influencia muito eu evito pelo sim pelo não porque aqui o foco aqui é muito essa questão histórica também do levantamento histórico então eu evito tanto é que quando não tem que me preocupar com textura aí é um abraço aí a gente faz do jeito que for mais fácil e sai mas eu acho depois que eu me dei conta que o foco é muito importante na fotogrametria eu reduzi drasticamente o nível de descarte de fotos tem levantamento que eu faço com 200 fotos até mais para sair uma duas fotos que não prestou que o software reconheceu como abaixo da média para processar por manter a distância focal e vários autores falam nessa questão de é fotogrametria então a distância é muito importante então mantendo o objeto de interesse dentro do do cone de visualização da tua máquina do teu celular mantendo essa distância homogênea tu vai ter um resultado muito mais aproveitável até porque tu restringe o que tem de excesso dentro do campo de visão então hora ele vai encontrar lá numa borda uma superfície que existe outra hora não fazer o software lidar isso daí é algo computacionalmente bastante complexo então quando tu entende o que ele quer ver se torna eu acho mais fácil e uma das questões muito importantes é a questão de manter dentro do foco manter dentro do campo de visualização os meus melhores modelos são os estruturadinhos eu tenho uns que são uns horror lá das arrancadas que é por causa disso eu chegava lá e pá 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 foto de tudo quanto é lado outra coisa também que às vezes a gente não se dá conta numa superfície muito grande vamos supor só que é uma fachada de um prédio sair tirando foto daqui daqui eu já não faço mais isso porque eu sei que ele tem uma leitura sequencial eu posso mandar ele ler as fotos foto 1, 2, 3, 4, 5, 6 então se eu fizer uma carreira de foto depois outra seguindo uma linha uma sequência como se eu estivesse escrevendo num caderno transforma também num processamento mais fácil e mais rápido porque aí ele vai lá e olha foto 1 compara com a foto 2 compara a foto 2 com a foto 3 a foto 3 ele consegue fazer isso se elas estão desordenadas na hora de fazer essa tomada fotográfica isso também complica então o que eu faço se é um objeto circular eu vou lá e faço uma camada outra camada e vou subindo e vou subindo porque na hora de processar isso aí se torna mais fácil ele consegue distinguir pelo título da foto que a máquina coloca ali de forma mais fácil na hora de ordenar essas fotos e processar então tem várias coisinhas simples que a gente vai se dando conta depois os caras quando desenvolveram o software eles falam para o cara façam assim mas eles não não botam no manual não botam em lugar nenhum para facilitar a vida da gente então duas dicas assim que eu acho preciosas lá no início eu gostaria que alguém me desse é manter dentro do campo de visualização da câmera e ordena tira em ordem se a gente for olhar o princípio da fotogrametria fotogrametria aérea o cara ia lá com um avião e tirava primeira foto segunda foto terceira quarta ele não tirava salpicada o software faz a mesma coisa ele tenta organizar elas de forma linear primeiro então acho que isso é uma coisa preciosa de se levar em consideração muito obrigado por estar compartilhando com a gente esse trabalho como essas informações está sendo ótimo acho para todo mundo quem quiser seguir estudando é sempre bom ter a maior quantidade de informações possíveis sim pensando agora a ordem faz sentido se o software tem um número mínimo de de matches que tem que chegar ou um número máximo também que você faz isso para restringir o processamento então por exemplo eu quero que um mesmo ponto apareça em quatro fotos se ele vai tentar pela sequência aí ele vai buscar encontrei segunda foto encontrei terceira foto encontrei quarta foto encontrei posso parar de procurar para a primeira foto vou para a segunda se está desordenado ele vai ficar digamos gastar mais tempo para encontrar até achar quatro faz sentido ele vai criar uma lógica a primeira lógica dele vai ser ordenada se for pensar nesse sentido era interessante fazer um teste com quatro fotos ordenadas e outros desordenadas ver o tempo de processamento que ele varia que ele tem a variação é interessante o pensamento então isso é o que o Edmar faz não vi se quando a gente passou para ele esse aí ele pegou tem 50 fotos beleza 35 é o meu conjunto dessas 35 mais 12 que não são nada a ver com o negócio para ver se o software entende o que é e o que não é descartou as 12 que não são e fez com 35 está ótimo beleza é isso aí eu acho que acho que o pessoal que está por aí acho que todo mundo já mostrou eu acho que então primeiramente nessa parte de fotograma eu acho que é isso né gente a gente passou por tudo essa parte bem de introdução do que é o conceito de fotogrametria onde é que a gente pode usar esses modelos e bom acho que o mais interessante também desse curso foi ver como vocês verem as possibilidades que tem e como pode ser aprofundado e se a pessoa quiser continuar a estudar como deve aprofundar toda uma questão além de iluminação de texturização de remodelagem para aprofundar nesse sentido se for um interesse de seguir pesquisando nesse sentido tem muito e muita coisa a nossa ideia para esse workshop foi fazer bem assim uma coisa bem produtória do conceito do que já dá para fazer e de como fazer de forma gratuita tendo a pesquisar normalmente coisas que sejam fáceis de aplicar de forma gratuita dificilmente eu vou eu tenho uma visão um pouco generalista de tentar saber sobre muitas dessas coisas e acaba isso também vindo trazendo toda essa parte de baixo custo junto de tentar espalhar bem essa parte de conhecimento uma coisa introdutória mas que a pessoa já saiba que existe bastante disso eu acho que então dessa parte seria isso a gente pode seguir conversando o Christian a gente queria falar algumas coisas do spoilers do próximo curso e o Olavo também na verdade foi pode falar e acho que é isso então se o Christian e o Olavo se quiserem cumprimentar o que a gente já comentou e se a gente pode seguir conversando sobre mais algumas coisas da minha parte era isso também então na verdade hoje semana passada eu estava mais como um suporte aqui do que do que qualquer outra coisa aprendi muito nesses sábados agradecer para vocês também por disponibilizar esse tempo para o próximo workshop o professor Olavo a gente está preparando algo algo mais voltado à modelagem em si então é outra história dá para a gente buscar essas questões da fotogrametria mas vai de cada um mas a ideia até pensando no que eu ia trazer para a questão do Darlan ali que eu acho que é um exemplo magnífico que daria para trazer o que é o workshop que a gente vem planejando Darlan o que me parece daquela obra ali é que se utilizou de uma ferramenta de desenho algorítmico no caso e não de desenho paramétrico desenho algorítmico para se criar uma forma específica aí que eu entro em duas linhas interessantes que dá para dar para a gente buscar algo uma delas seria utilizar uma ferramenta para encontrar uma forma para encontrar na verdade não para desenhar algo para propor algo uma delas pode ser o AutoCAD pode ser o Revit pode ser pode ser o desenho o desenho paramétrico em si porque tem uma linha de raciocínio a gente desenhava a mão na arquitetura depois passou a desenhar assistido por computador que é o CAD e depois nós passamos a desenhar com o BIM que ele é um software parametrizado mas que a gente não consegue modificar muito o que se tem dentro dele e aí tem essa a gente deixa tudo integrado com o BIM e depois nós temos outra ferramenta que é o desenho paramétrico em si que se utiliza de algoritmos para criar formas e aí que está uma das linhas interessantes eu acho que que são duas que a gente pode trabalhar no workshop no que vem que ela não é tão interessante que é eu desenhar algo complexo por desenhar que é o que tu trouxe é uma forma na verdade ali aquela obra ela foi desenhada ela não ela pode estar parametrizada mas talvez se utilizou de ferramentas complexas para chegar em um ponto ou trabalhar com sistema generativo dois pontos desenho paramétrico aí que eu acho super interessante porque o sistema generativo a gente está buscando trabalhar com limites e com parâmetros que nos vão gerar resultados quais deles bom os resultados que eles vão ser oriundos dos meus parâmetros e limites que eu defini lá do início daí eu mostro para vocês para quem não está entendendo absolutamente nada do que eu estou falando deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui do Rino acho que vou ter que compartilhar a minha tela inteira é um exemplo bem bem simples aqui da de uma luminária tá vocês estão enxergando a minha tela hein deixa eu ver sim sim tá aqui tem um algoritmo ou seja é uma ferramenta de desenho eu visualizo o meu 3D aqui e crio os meus parâmetros e que eu que crio o meu desenho algoritmo aqui dentro só que tudo isso aqui é um sistema isso é um sistema para gerar formas quais formas que estão definidas né que vão aparecer aqui uma delas o desenho paramétrico ele serve para um motivo né ele tá ele tá conectando tudo ele tá interligando o desenho eu tô tô com ele todo todo ligado ou seja o que eu modificar lá desde o início lá ou seja as minhas as minhas curvas lá ou as minhas circunferências que eu tenho lá do início por exemplo eu vou tentar modificar os meus raios aqui né ele vai acabar modificando a minha forma inicial e consequentemente vai modificar a minha forma planificada depois pra cortar a laser tudo isso tá atrelado ok desenhei paramétrica tá parametrizado utilizei uma ferramenta algorítica só que tem uma questão eu consigo visualizar todas as alternativas que eu mesmo propus nesse sistema talvez não eu não vou conseguir porque eu teria que ficar mudando aqui né raio por raio até encontrar a forma aí que entra o algoritmo evolutivo ou seja ele vai selecionar as melhores alternativas baseado naquilo que tu determinou previamente que no caso aqui tá pela velocidade do corte pelo tempo de corte pelo preço do corte quanto que a gente consegue determinar também pela questão da forma né obviamente a gente vai deixar a forma como algo importante também mas criando utilizando um plugin esse plugin se chama biomorfer ele é bem básico de funcionar eu atrelo tudo e aí eu consigo gerar um conjunto de alternativas e esse conjunto de alternativas eu consigo visualizar e depois cada vez mais otimizar essas alternativas eu gerei aqui 12 né o programa ele possibilita 12 alternativas ok depois de gerar as duas alternativas eu consigo visualizar essas essas 12 alternativas 12 grupos de alternativas ele foi ele foi conectando assim ah o raio 1 se eu deixar raio 1 ou até o raio 10 e depois contar com raio 2 lá também em conjunto eu vou ter uma forma ele não vai variar muito né ele vai ficar com aquele conjunto meio parecido aqui ele faz essas variações bem aleatórias assim vai trazendo pelos limites né que a gente já definiu previamente então eu posso conectar eu posso fazer junções eu posso conectar essa forma com essa forma aqui eu achei interessante as duas e criar uma evolução entre elas e baixar o tempo de o valor que tá aqui o valor em reais já feito lá no parametrizado e posso também diminuir a quantidade de peças posso diminuir e também diminuir o tempo de corte e fazer uma junção dessas duas formas e fazer uma evolução da forma por isso que é um algoritmo evolutivo né eles estão evoluindo esses dois juntos e a partir de então ele vai e eu acho que é muito legal porque ele é bem rápido ele não demora já coloquei pra envolver ele vai demorar aí uns segundos pra fazer isso dependendo do tempo do computador e ele vai envolver essas duas formas aqui e quanto mais eu ficar envolvendo melhor vai ser a otimização desse processo até que acho que vai dar cerca de um minuto aqui ele vai ele vai envolver essas questões aqui vou ver esperar um pouquinho ó aí ele envolveu ele acabou claro criando outras alternativas mas algumas alternativas ele já tentou limitar e quanto mais eu for limitando essas alternativas mais eu for tentando achar a forma por exemplo eu quero achar essa aqui envolver essa aqui que são meio parecidas mais ele vai otimizando ele mais vai chegando num grupo num grupo de relação mais com parentesco na verdade com parentesco mais mais parecido né mais homogêneo e assim vai indo eu vou envolvendo até encontrar uma forma que eu queira essa é uma das alternativas que tem o algoritmo evolutivo a outra é criar um ranqueamento eu chegar onde eu quiser assim eu quero dentro desse limite eu quero 20 reais eu quero 10 peças e eu quero uma altura de 50 centímetros ele vai chegar nesse processo aí aí é outro nome aí é o Galápagos é outro plugin que faz isso que também dá é tranquilo de ensinar também depois que está no sistema já criado ele já a gente já consegue fazer esse ranqueamento e esse processo se eu não me engano nesse algoritmo o Galápagos está já configurado também se eu fechar aqui aí ele vai criar um ranqueamento ele vai encontrar a melhor solução mas aqui ele já começa a trazer aqui ele já na segunda evolução dele na segunda geração ele já está trazendo formas mais parecidas não está variando tanto claro que vão ter variações mas quanto mais eu for envolvendo mais preciso eu vou chegar esse é o Galápagos isso aqui eu já consigo criar eu consigo chegar num limite pré-estabelecido no meu caso aqui ele pediu o limite que está sobre aí eu não vou não vou lembrar qual é sobre quem que eu quero mas por exemplo se eu quero um tempo de fabricação aqui está 9.2 eu posso chegar tempo de fabricação de 12 minutos no máximo e ele vai encontrar a melhor forma nos 12 minutos vai criar um ranqueamento ali mas basicamente era isso do workshop então é um sistema baseado em parâmetros e limites também podemos chegar na variação da forma só por variar a forma eu posso criar um exemplo o parasol lá em Sevilha criar aquele parasol para encontrar uma forma complexa pode ser o Guggenheim também é outro exemplo de Bilbao uma forma complexa que foi planificada via computação então tem essas duas linhas a que eu pesquisei foi a linha que eu fiz na dissertação do mestrado foi essa linha que posso colocar o link dela que aí tem uma tem algumas das questões ali do biológico e do matemático e foi a questão do e foi essa questão de sistema mesmo não como uma ferramenta de desenho assim como um sistema generativo é isso aí acho que esse caminho seria mais ou menos por aí a gente pode trabalhar depois com o nível de insolação pode trabalhar mais específico ou criar brises enfim esse é o spoiler mais ou menos do workshop não sei se o Darlan quer comentar alguma coisa se alguém gostar de comentar ainda temos esses passos senão eu dou um encerramento aí o fechamento nosso workshop nosso curso tranquilo então quem ia pedir para o pessoal aí que não desenvolveu ou está desenvolvendo depois colocar eu deixei aberto lá no Moodle uma tarefazinha só para ter um espaço para vocês publicarem os modelos que vocês fizerem por exemplo se o Hugo chegar a fazer um novo modelo daquele ficar feliz tem um espaço para a gente compartilhar lá no Moodle ele vai ficar aberto vocês vão ter acesso e depois eu criei lá no meu perfil do só uma lista que eu vou tentar juntar tudo isso aí aí eu posso divulgar para vocês passar para o Cauê passar para o Christian para ter ali um portfóliozinho do nosso curso a ideia é depois pegar essa listinha com o produto que vocês fizeram e deixar no link do nosso vídeo aí embaixo no YouTube para que vocês também quando forem assistir depois possam ter um lugar de buscar e ver o que os colegas fizeram e tudo mais Oi Oi Coloca o link do modelo no Sketchfab na tarefa do Moodle Isso se quiser pode colocar aqui já no no chat que eu já vinculo ali tá Tá certo Mas tem um pessoal que ainda está pulindo um pessoal que não conseguiu fazer parte do nosso presencial aqui e que daí deve acompanhar isso aí pelo vídeo pela gravação depois então a ideia é juntar isso aí depois numa listinha e colocar na descrição do vídeo ok eu queria agradecer muito ao Christian e ao Cauê pela disponibilidade né e tá aqui conversando conosco a respeito de fotogrametria e depois se dispondo a fazer mais um que a gente vai estruturar e divulgar né que vai ser desenho fotogramétrico os do Grasshopper e agradecer muito a disponibilidade de vocês agradecer aos colegas e a todos que se dispõe a participar eu acho que aí foi um workshop bem rico no sentido de ter uma troca muito grande eu sei que eu tô trabalhando com fotogrametria mas de todos os lados e espero ter a oportunidade de a gente desenvolver outras atividades como essa então todo mundo que fez parte desse workshop e quiser fica de olho ali e logo a gente vincula o link prazer e agradecer muito ao Cauê e ao Christian por esse trabalho deixar um espaço se quiserem comentar alguma coisa sintam-se à vontade obrigado Lava primeiro pelo convite eu que a gente fica bem feliz de estar participando com vocês a gente sabe que em dia é meio correria e tal mas a gente conseguiu montar nesses nove horas foi bem interessante sim que a gente conseguiu montar fazer uma coisa um pouquinho mais simples mas acho que a introdutória serviu muito bem pra conhecer o assunto pra ter um primeiro contato e eu acho que é isso acho que quem quiser seguir estudando tem material de sobra na internet no plano de aula tem vários links pra quem quiser dar mais uma olhada muita coisa interessante e mais uma vez muito obrigado pela oportunidade de estar na UFSM dando esse workshop pra vocês eu também muitos agradecimentos também pelo tempo de vocês pelo convite Olavo foi muito interessante essa partilha de conhecimento como foi bem interativo foi um workshop muito legal deu pra dividir bastante experiências e acho que é isso a gente está sempre buscando aprendizado sempre a gente está aqui pra passar um pouquinho e aprender muito acho que essa é a questão sempre a gente tem que tentar buscar isso vamos combinar o nosso próximo espero que vocês também participem do próximo lá de modelagem mais certo obrigado então pessoal tudo de bom fica aí aberto se quiser a gente pode continuar conversando na vontade aí encerramos então a parte do curso mesmo muito obrigado obrigado a todos obrigado gente brigadão obrigado Obrigado.